Eu olho pra ela e falo assim, ó Pô, cara Tô pensando um bagulho aqui A gente é amigo faz um tempinho, não faz? É assim Pô, mano, tu não gosta dela Gosta ou não? Onde é que tu quer chegar? Ah, não, você não vai dar essa Eu quero propor uma coisa Você já foi pra... Aqui a gente tem os países normais ou não? Não Você já foi pra um lugar que fala Meio que uma língua muito grudência Grudência, sabe? Uma língua muito Não Porra, nem eu Mas uma coisa que eu já ouviu falar Eu já ouviu falar uma coisa chamada Homenagem à tua Já ouviu falar? Eu só vou me levantar e vou sair andando O Diogo tá volta pro circo Eu volto junto, tá ligado? Caralho Ah, não sei, irmã Ok O... 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 Duvido que nós vamos encontrar o Aaron lá. Bom, vocês reconheceram a face da Magda, da Mayla e do Klaus, vocês já conhecem, né? Deixa eu ver, por favor. Eu tenho um pouquinho de problema de memória. É aquele lá que perdeu nós, que matou nós lá. Não, o nome deles. Ô, Vals, quando ele olha pra mim... Tem a Magda, que é a primeira na linha de discussão. A segunda na linha de discussão. Quem? Tem o segundo. Magda? O segundo é o Aaron. Aaron. E o terceiro é a Mayla. E o quarto é o Klaus. Klaus. Klaus, quando ele tá olhando pra mim, eu pego um pouquinho de notas e eu anoto esses nomes, tá bom? É o seguinte. Quando vocês entrarem lá, nada de briga, nada de confusão, nada de polêmica. É o que vocês gostam, entendeu? Não, 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 não chamem atenção. Eu olho a pedido. Tá, tá, pode falar, pode falar. Vocês podem ser, vocês podem ter medo de ser reconhecidos pelo Klaus. Pois, ele já conhece vocês. Mas a Lisa, ela não é, ela não é, ela não é, ela não é muito boa. Ela é até inteligente. Ela consegue fazer, despistar ele de vocês. Mais um adendo. Os guardas que estão protegendo esse lugar são... Mais um adendo. Eles precisam de no mínimo dois guardas. Pra derrotar a Lisa, eles precisam de no mínimo cinco guardas. Pra derrotar o Dexter, eles precisam de mais ou menos um só. Que informação interessante. Até parece que a gente vai ser atacado ali no meio, né? Né, galera? Né? Né? Então, eu estou fazendo isso pra vocês não tentarem fazer alguma gracinha. Porque nesse coisa vão ter mais de cem guardas, entendeu? Oh, eu tinha uma ideia. Senhor Dexter. Sim? Não, pera, eu sou o Leonido. Ah, tá. Sabe, eu pego meu anel de transformação e eu mostro pra ele assim. Você saberia alguma forma que poderia upgrade-ar ele? Pra ele durar mais tempo? Hum. Isso daí não é um... Isso não é uma aliança de família? É só perguntar pra quem pareceu. Não, não. Aí é foda, né? Ô, Leonido. A gente acha que é o único país que ele tem. Eu fico olhando meio pra baixo assim. Eu acho que não tem ninguém, viu? Eu não fume ninguém. Mas se você não é parte... Eu te adotei, não significa que tu é meu filho, nem nada assim. Eu não sou de sangue. O cara tá me chamando com a transa. Mas tipo assim... Ô, Fé, como planejado aí, Fé, como é aquele dia? Ah, sim, não entendo. Naquele dia. Só que, sabe, naquele dia o meu anel tava pegando melhor. Ele parou de funcionar por tanto tempo. Ele tá funcionando por quanto tempo agora mesmo? Tu não não sou, mano? Eu não lembro as coordenadas. É dois vezes ou três vezes. Não, é, pera, pera, pera. Se não me engano, três vezes por dia. Dura cinco minutos. Ah, mas lembra que eu falei pra aumentar um pouquinho o tempo? Não, quando é pra zoeira, daí pode ser a quantidade de tempo que quiser. Se for pra fazer um assédio, aí é cinco minutos. Acho que eu tenho um kit. Acho que eu tenho um kit. Eita, alô? Ah, eu acho que uns 20 turnos, por aí. Oi, alô. Cinco minutos, tá? Cinco minutos, eu tenho um kit. Ok. Então, deixa, o, o Austin. Austin, não, o... Cara, vocês escolheram alguém descendo. Alguém descendo das escadas. Ele, tipo, vocês veem uma criança. Ela tá toda arrumadinha. Papai, papai, eu me arrumei. É verdade que a gente vai pra uma festa? É, você não vai. Hum, que graça. Ah, mas por quê? É porque você não pode ir. Ah, mas por que eu não posso? Porque você é criança. Ah, essa sociedade que... Descreve as pessoas por serem menores de idade. Não é melhor colocar o Mussumababá pra cuidar dele? Caralho, ele tá muito no Twitter. Não é melhor colocar o Mussumababá pra cuidar dele? É, eu vou cuidar dele. Não se preocupe, eu também não vou. Ah, você não irá? Não. Então, olha assim pro Roberto e fala assim, ó, Roberto. Você entendeu? Nada de confusão. Então, se você vê uma coisa cara, não rouba. Não rouba. Não rouba. Não rouba. Ah, aí trola. Mano, eu vou ficar meio mal. Não é que você não quer roubar. Não. Ok, pessoas. Eu vou chamar algumas carcereiras pra vocês se arrumarem. Podem ir tomar banho, se perfumarem, fazer o que vocês quiserem. Nós vamos arranjar roupas pra vocês. Não se preocupe. Você poderia me ver um terno azul? É, você não vê isso comigo. Você vê isso com as carcereiras. Mas, ô, 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 ô. Nessa época existe óculos? Qual é isso? É, existe aqueles meio que, é tipo, tá ligado? Tipo da range, assim? É mais ou menos assim. Ah, tá. Porque eu não sei se essas meninas têm esse negócio ou não. Calma aí. Não, calma aí. É que tu não chegou ainda. Tá, tá. Calma aí. Os dois, o Dexter e o Blitz, o Leonidas leva o Blitz pra cozer. É, vocês estão ali e chega... Deixa eu pegar aqui as carcereiras. Não mata... Ah, eu vou com o Carmo daqui, porque ia matar uma. Carmo, o Carmo não... O Carmo, eu entrola também, então, pô. Caralho, por que eu tô no meio entre... Por que eu tô no meio entre o Jonathan e entre a garota? Oi? Eu olho e vou ficar meio. Eu tô exatamente nesse local, o Vozonde, que eu tô ouvindo aqui. É isso mesmo? Ah. Ah, eu tô com ela assim. Ei, seu... Quem? A Duda? Quem é a que tá do meu lado? É quem? É Duda. Cara, tu tá aqui, ó. Essa daqui é a Duda. Tô aqui, porra. Gabriel, pra mim, tu tá aqui. Tu tá aqui, ó. Tu tá aqui, ó. Tu tá aqui. Agora tá agora. Tu tá aqui. Oxi, eu tô aqui. Não, tu não tava aqui. Tu não tava aqui. Beleza. Tu tava aqui. Tá bom. Tu tava aqui. Eita. Eita. Ovo, deve ser bugado. Quem tá bugado? Puta, que pariu. Eu tô com rapidinho a Sunflower. Sunflower, não. É Sunflower nesse RPG ou não? Gabriel, qual é o nome da Duda no teu RPG? O nome é Sunflower. Então aqui é... Ela é a Darya. Darya. Caralho, é sempre complicado lembrar. É muito personagem, muita coisa, caralho. Tem uns NPC também. Me fode todo, bé. Ok. É... Eita. Nã... Ok, vocês estão de boa. Tá, o que que tu queria falar, Gabriel? Tá. É isso, eu não queria falar nada. Ah, tá. Ô, 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 ô. Oi. A gente acha, conseguir buscar alguma informação, uma coisa assim, usa aqui perícia. Por exemplo, achar, a pessoa falando sobre algum assunto no meio da cidade, no meio de uma festa. É investigação, não é? É, acho que tem investigação. Investigação, beleza. Quando é alguma coisa específica, é investigação. Se for, tipo assim, geral, é... Percepção. Ah, tá, tá, tá. Pera, então temos três mudinhos agora? Não, caralho, eu só tô mutado porque eu não tô na cena, porra. Ah, é, faz sentido. Parado aqui. Mas já tá preparando a sua nova ficha chá? Boa. Galera, eu vou criar um F de raiva. Já me envi a ficha chá, eu, cara. Mas, Augusto, quem votou em cima? Quantas pessoas votaram em cima? Eu votei em cima. Hã? Voltou em cima, o que aconteceu? Ok. Ok, Gabriel, tu chega ali na Duda e tu cutuca ela. O que tu quer falar pra ela? Ei, Duda. Ei, ô... Dália, Dália. Onde ela tá mandando mensagem? É no Halloween. Ela, opa. Dália. Segura a minha mão, Dália. Eu sou uma criança. Vem. Ea lá, ea lá. Cuidado com o Leônus, hein. Duda. 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 Você sabe que eu sou o Duda. Duda não, Dália. Dália. Peraí com a minha mão aqui, ó. Abaixa aqui rapidinho. Vem cá. Ela se abaixa? Ok. Eu olho pra ela e falo assim, ó. Você se considera uma pessoa forte? Puxa meu dedo. Você se considera uma pessoa forte? Sim ou não? Então, dá um mapa. Então, me dá um tapa. Assim, ó. Eu faço, eu olho pra ela, tá ligado? Aponto pra minha mão. Eu falo assim, ó. Misca, musca, mickey mouse. Peraí, tu deu um tapão nela ou aqui mesmo? Nela mesmo, nela. Ué, eu me dá um tapa. Meu, tu tá uma porra, tu tá um tapa na cara do cabelo. Eu olho e faço assim, ó. Agora me dá um tapa. Então, me dá um tapa. Eu quero ver tua força. Eu quero ver se você tá pronta pra um combate. Roda o dado, Duda. Roda o dado, Duda. Roda o dado, Duda. Roda o dado, Duda. Roda o dado. Ai, me bate, velho. Ai, que 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 é? Arrabeito, Duda. Tá bom. O Duda, o Valz, pede pra ela jogar um dado. Eu quero ver a força dela pra ver se ela... Duda, tu vai bater no Gabriel ou não? Não soca nele. Não soca uma bomba na cara dele. Tu vai dar um... Tenta uma bica nele. Ai, Duda. Eu dou outro tapa. Vamos piscar o tapa nele. Eu dou outro tapa. Eu dou outro tapa. Eu dou outro tapa do Gabriel. Vai, mulher. Você é mulher ou não é? Então, eu dou um tapa na minha cara. Aqui, ó. Você pode olhar ou não é? Ok. Ah, levei naquele dia. Acorda. Tá um dado aqui. Vamos ver o quanto eu tinha. Só um D20, Duda. Vamos ver se foi forte. O Gabriel, e no... No RPG passado. Acorda. Não, mano, é criança. Eu vou tomar remédio rapidão. Ah, beleza. Olha o pé lá, tá assim, ó. Ai, caralho. Me dá outro. Me dá outro que tá fraco ainda. Eu quero ver toda a tua força. Toda a sua mascota. Não sei. Tá mulher. O Gabriel, olha pra trás. Tem três mulher meio que a mulher galada. Você é uma franquinha. Vocês são o grupo certo? Somos. Eu dou outro tapa na dúvida. Eu tô de bobe... Eu sou... Gabriel, dá um tapa na dúvida. Eu tô de boba. Ok, ok. Nós somos as carcereiras. Então, vocês já tomaram... O banho de vocês? Tá. Quem tomou banho? Mas deixa... Ainda não. Eu ainda... Eu ainda não tomei dano não. E tá, porra! Eu vou... É isso, Gabriel. Eu tomo um tapa, tu voa. Tipo, tu só cai. Que tu lega igual uma folha. Tu dropa no chão aqui. Então, eu faço esse desmotivo e não quero mais dar tapa na dúvida. Ai, caralho. Tô conversando com... Com uma barbara aqui, mano. De boa. Beleza, tu tá forte, mano. Eu aprovo. Ok, vocês vão tomar banho ou não? Eu já tomei banho, não? Eu vou tomar banho. Eu não sou... Que eu não sou o E... Deixa eu falar. Ok, você... Eu não sei o que eu ia dizer. Eu vou ter que tomar banho. Ah, eu vou ter que tomar banho também? Sério? Eu vou tomar banho. Não, mano. Quem vai chegar... Ai, que mal. Vou ter que tomar banho. Quem vai chegar primeiro no banheiro? Agora, eu vou deixar vocês fazerem uma coisa. O banheiro vai ser... Vai ser aqueles banheiros que todo mundo banhar junto ou é o banheiro fechado? Vamos lá, passam os botes. Fechado. Todo mundo está mais junto. Fechado, fechado. Fechado. Porra. Junto ou fechado? Aí, ganhamos. Junto, junto, junto. Opa, tá aí pra cá. Ok, Duda, Duda. O banho vai ser junto. Ah, não. Karma, Karma. O banho vai ser junto. Não, Karma tá morto. Eu não conto. Duda, Duda. Ele não tá morto. Ninguém sabe. Deu fechado. Não, calma aí. Agora é o Karma. Vai, Karma. Ah, vai dar empate, mano. Vai. Vai. Eu vou lançar um D20. Se for abaixo, vai ser fechado. E se for acima, vai ser aberto. Qual o número, porra? Cima, abaixo. Não, abaixo de 10. Abaixo de 10 vai ser fechado. E acima. Acima vai ser aberto. Beleza. É, vai ser fechado. Opa. Boa. Aí não dá, né? Boa, Duda. Confia. Boa. Ah, mano. Ah, Beruda. Tá bom, Beruda. Você tem que escolher, Vó. Você é o mestre. Eu acho que o mestre tem que escolher, hein? Mas ele é indeciso, né? Ele tem que precisar de ajuda. Ok, ok. Vamos três pessoas tomar banho ao mesmo tempo. Não ir no mesmo lugar, tá? Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Tá, o Jonathan e o André foi o amor. Quem mais? Eu vou, eu vou, eu vou. Eita, quem falou eu primeiro? Eu, eu, eu. Foi o Gabriel, foi o Gabriel. Eu falei. Ele é feito. Ok, Jonathan. Vocês vão tomar banho. E sobra você... E sobra o Kaizen, a Duda e o... Eu ia falar, cadê o Karma, velho? Daí eu lembrei. É a menina. Falta a menina do Jonathan. Falta a menina do Jonathan ainda. Ô, Antony. Ô, Volta. Quando eu tô chegando lá, eu olho pro Roberto e falo assim, ó. Ei, Roberto. Hum. Lembra quando eu te encontrei, quando eu saio aqui, antes? Sim, eu tava quase pelado assim. Tava só de coquinha. Então, vamos ter que fazer que nem antigamente, cara. Acho que não, cara. Acho que ia separar, então tá de boa. Não, vamos ter que fazer a mesma coisa. Não, não, obrigado. Ok. Ô, galera. Ó, ó. Olha só. Todo mundo sobe lá pra cima. Daqui a pouquinho. Se vir pra baixo, mas, né. Daí tá. Ó, vocês três entram no banho. Observação. Tem parede aqui, ó. Não me venha com essa putaria. Tem parede, ok? Deixa eu desenhar a parede aqui, pra não ver... É, olha assim, pô, Jonathan. Eu tomo banho na cama. Lembra, ô, Vols, Vols, lembra daquele vídeo lá da véia? Que pacotão. Picão. É que picão, né, que ela fala. É. Que picão. Caralho, eu não lembrava disso. É, eu tinha feito até um ano em um barulho do nada. Meu banheiro é maior. Ah, não, calma aí. É, eu vou ficar aqui, então. Não. Cala que foi que eu tava no meio. Vols, eu tô dividido no meio. Vou morrer. Vamos morrer no arco de do Vols. Vitorial. O dia que a parede veio, eu não encontro. Ô, galera, lembra. São quatro banheiros, ok? Quem vai mais tomar boi? Então, gente, posso fazer uma pergunta? Vai o cais, velho. Não. Pode fazer uma pergunta importante? Fala. Quando o remédio, ele tem uma caixa com a lista preta, o que que significa? Caixa preta é só por médico. Só pode ser tomado se você for coisado por médico, tá ligado? Ah, eu tô fudido, então. Mas você foi pro médico? O médico recomendou isso? Não, não pode. Deixa pegar. Não, foi o psiquiatra que passou. Então, tá de boa. Então, tá de boa. Se a psiquiatra passou... Você pode me lembrar que eu tenho que falar no clube. Tá, Zabá, tá. Se for psiquiatra, tá de boa, mano. O problema é se foi uma pessoa desconhecida da rua. Aí não é bom, não. Aí não era nem pra comprar o remédio, tá ligado? O maluco chamou assim, tá ligado? Vem cá pra tomar o remédio. Vem tomar remédio, vem. Vem tomar essa dipirona. Vem tomar essa dipirona. Vem tomar essa dipirona. É diferente, é diferente. Mas tem o mesmo sabor. É tipo o babalu. Val, 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 beleza. Bora voltar pra gente ver, senão a gente se desconcentra. Assim, ó. Vocês estão tomando banho ali de boa, ok? Daí acaba o banho de vocês. Vocês vão saindo... Vocês vão sair de roupa ou vocês vão sair só de toalha? Pode sair de roupa, vou sair de roupa. Vou sair de toalha, vou sair de toalha. É engraçado ver. A pessoa que quer fazer, quer que faça merda e a pessoa... Pera, pera, eu tô com minha toalha ainda, né, ô Vox? É, ó, o Jonathan sai. Você parece que sai ao mesmo tempo, né? Tem um monte de fumaça, assim, por causa do banho. Eu vejo que o... O, 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 o... O, 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 o outro lado tem um cara de toalha, O, o outro lado tem um cara de toalha também. Não, mas eu vou... Eu vou ver o caminho. Eu olho o Gabriel assim de toalha. Eu pego a metadeira, eu giro e... Plá, lapada nas costas do Gabriel. Eu pego, eu também tiro, velho. Eu falo assim, vamos começar aí. Calma, eu preciso gravar um vídeo bebendo água, eu já volto. Vem, então, vem, então. Vem, vem. Falar de mim é fácil. Falar de mim é fácil, quero ver com o M1. Lembrando que o Jonathan tá no meio, sabe? O caminhão e o Antônio estão fazendo uma briga de toalha. E tu tá no meio, tá? Eu vou ajeitar o meu perno assim e vou sair andando muito maneiro. Eu não sei se eu tenho perno. Toma na cara do Jonathan, tá ligado? Eu tomo na cara do Jonathan com a toalha, tá ligado? Sem querer. Sem querer. Ok, Gabriel e Jonathan, tu perde 30... Não, tô brincando. Não, bora sair daqui normalmente. Eu olho pro Jonathan, Jonathan, foi... Ah, foi mal, cara, foi mal, eu não queria. Vou dar um piscotato ali. Ah, velho, cara, eu me desculpa, tá ligado? Eu tenho um piscotato. Eu caio assim no chão, tá ligado? Com um tico-liru arrastando no chão. Ok, Gabriel, você ganhou uma nova etimia. Vermelho. Ô, silêncio, ô, filme. Ô, silêncio, ô, filme. Não tem o teu terno ainda. Ah, não tem o terno ainda. Tá. Tá, vamos pro quarto, foda-se. Vou... Ô, só pra falar. Meu cabelo tá todo molhado, tá ligado? Que eu não enxaguei ainda. Eu vou pro quarto. Voltei. Hidratado. Ok. Vocês vão pro quarto. É, quando todos vocês chegam no quarto, vocês percebem que tem uma mulher preparando uma coisa. E vocês veem que ela tá preparando um terno, assim, pra vocês. Eu vou falar assim, moço, eu tenho um óculos. Eu vou usar um terno. Você tem um óculos sem grau? Eu vou usar um terno. Eu vou usar um terno. Eu vou usar um terno. Eu vou usar um terno, velho. Eu vou tomar banho. É, você tem óculos sem grau, moço? É, ah, eu tenho sim. Ah, você gosta de um terno com óculos? Ui, vai ficar gostoso, sabia? É que é pro quarto. Ah, sabe o que eu deixaria de você mais gatão? Compre o meu produto, né? É apenas 50 mesas de ouro. Ah, da mulher do Avon. Ah, eu também tenho superfície aqui, ó. Ah, qual o cheiro? Qual o cheiro? Aqui, ó. São 30 mesas de ouro. Eu espio assim no meu braço. Caralho, caralho. Caralho. Ah, a pequena dose é 3 moedas de ouro. Eu posso citar a pessoa de ela e tentar diminuir o preço? O salário do soldado é uma moeda de ouro. Imagina, 3 moedas de ouro que 40 pessoas. Ah, Antony. Caralho. Caralho. Caralho, a mulher do produto do Avon, mano. Eu acho que ela vai chorar. Ela olha pra ti. Ah, já como você foi educado e não me xingou por ter falado preço, isso eu vou te dou de graça. Aí, valeu pelo perfume, graças. Vem o perfume. Vai lá. Eu não. Eu não. Antony, a gente tô... Você adquiriu o perfume Avon. Avon. Não é o Avon, é o Nova. É o Nova. É o Nova. É o Nova. É o Nova, é o Nova. É o Nova. Nossa, nossa. Oi. O que acontece quando eu abro a porta? Ok. Eu chego. E tem uma mulher preparando um terno pra ti. Ela tá... Ela tá deixando ele bonitinho. É... Oi. 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 Eu olho pra uma mulher e falo assim, ó. Oi. Ah, olá. Olá, senhor Castilho. Então. Ah, olá. Aqui está o seu terno. Ele foi preparado bem bonitamente pra você. Certo. Eu posso te pedir uma coisa? O que seria? Você tem... Ô, Val, sabe aquele chapéu que eu uso? Não. O da Real? Sabe aquele chapéu que eu uso na vida real? Michael Jackson. É. Eu olho pra ele e falo assim, ó. Você teria um chapéu... Você teria um chapéu meio que aba meio fechadinha, meio... Acho que você está falando do set Billidin, não é mesmo? Também aqui, ó. Olha só. Eu tô assim, ó. Eu balei no chat de jogo. Eu tô assim, ó. Eu tô assim, ó. Só com óculos. Eu olho... Eu olho assim, tá ligado? Eu faço assim, ó. Qual a cor do terno? É um azul. Eu faço assim, ó. Hum, azul? O que você acha que combinaria? Um branco ou um azul? Eu mostro o chapéu pra ela. Porque o chapéu é todo branco. Você poderia fazer uma variação de branco com azul? Acho que eu queria bonito com você. Só que você tem olhos dourados. Hum. Eu tive uma ideia. E se ao invés de você usar um terno azul... Você usar um terno branco? E você bota essa coisinha no bolso. Essa coisinha douradinha. Ah, você é boa em moda, hein? Sim. Qual o seu nome? Ah, meu nome é o Nova. Olá, o Nova. O nome é Félix Castilho. Que nem você já falou. O seu nome, sim. Então, é porque eu gosto de me apresentar pra pessoas mesmo já sabendo o meu nome. Antes de falar, eu gosto de homens altos, tá? Então, não vim dar de cima de mim, ok? Não. Não é que, velho. Tá partindo de boa com ela. É. Eu olho pra ela e falo, ó. É que eu não... Fui mal por ser rude, mas é que eu não fui a primeira vez. Ah, não. Não se preocupe. Eu sei que tem homens babacas por aí. Eu não sou um deles. Eu ia falar... 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 Eu pago pra limpar o quarto, entendeu? Dessa residência. Como assim? E o quarto que o senhor rezadia não estava me dever a azulir, pô. Ela sabe o que você fez ano de passado. Por Deus. Ô, Valza, eu olho pra ela e falo assim, ó. Posso fazer o trato de carisma? É. Lando, técnico. É. Gente, eu olho pra ela, tá ligado? Eu falo assim, ó. Então você sabe o que eu fiz? É. Eu deduzi o que você fez. Ah, eu entendi. Não se preocupe. Eu não... Não tem nada a ver isso comigo. Eu não vou... Eu olho pra ela, tá ligado? Eu pego o meu anel assim, tá ligado? Eu aperto e eu viro o... Candle Reeves, alto. Mas Candle Reeves é um negócio de mulher, mano. Ela vai suspeitar, pô. Estourou o terno. Uma resistência de terno. É. Eu não tô usando terno. Eu só tô de... Eu só tô de toalha. Eu só tô de toalha por enquanto. Ah, é verdade. Olho pra ela e falo assim, ó. Que tal? Esse teste poderia ser muito fácil. Mas... Você sabe que... Vocês estão indo pra uma festa, não é mesmo? Será que lá na ficha não está dizendo que você é um homem baixinho? Que lano. Pode ser. Eu chego perto dela assim, tá ligado? Então... Pode aumentar meu terno? É... Fique à vontade. Ah, eu recomendo você se secar o tempo inteiro, tá? Eu preciso que você tá tendendo o cabelo. Ah, perdão. Eu passo a mão assim no cabelo, tá ligado? Pra trás. O cabelo faz um... Faz um Wolverine style. Nossa, caiu um pouco de água aqui no meu bíceps. Acho que eu tenho que parar de... Tentar me esforçar tanto pra... Não estar contra os monstros, não é mesmo? Você, a senhorita, já matou uma criatura? É, eu já matei um mosquito. Você nunca matou uma fera monstruosa que anda? Uma casa? Nunca matou um... Nunca pegou o coração de um copo na mão? Não, porque você foi falar... Aham... Falar em uma casa? Eu sou de mim, Mico. Você destruiu a casa da minha... Da minha família. Valeu, Gabriel. Eu olho pra cá. Quem me destruiu a casa da tua família? Bom, dizem que alguns loucos estavam espantando um... Um mímico e um caso a perto da cidade. Bom, tá. Agora que eles estejam encontrados logo, os detidos. Eu concordo totalmente. Eu acho que eles deveriam sofrer a punição. É, então, exatamente. Tipo, enfiar uma colher no olho deles, assim, puxar pra fora. Eles não adoram toda a sua mente. Nossa, parece que lembra o pensamento, sabe? Se fosse eu, eu mandava a Bina lançar a sabedoria pra saber se o Gabriel tava... Mentira, né? Tô de boa, eu nem falei nada. Olha. Eu queria saber dizer que ela tem 52 filhos e uma avó. Olha, olha só. Olha só aquele personagem. O Jonathan, aquele personagem era importante pra história. Ah, bom. Espero que não apareça nenhum filho dele. Uma pergunta rápida. Quanto é a tua idade? Eu tenho 27 anos. Hum, você trabalha nessa profissão há quanto tempo? Acho que é um ano. Um ano? Se um dia tu chamasse pra caçarmos um javali, você iria comigo? Não. Toma. Porra da... Ô, Val, você tirei 20 gols, filho da punta, né? Não, mas isso é pra disfarçar o negócio do... Não foi um equilíbrio, Gabriel. Foi um 16. Eu vou jogar de novo. Vou jogar de novo. Não, não é de novo. Deu? Tá bom. Pode pegar todo mundo, Gabriel. Pode parar e falar assim, ó. Mas obrigado pela roupa. Eu vou usar. E eu volto no meu tamanho normal, tá ligado? Eu vou andando assim. Ela dá um braço. Eu posso ter uma flor assim, uma flor, uma rosa? Uma flor rosa? Pode. Quando tu entra no teu quarto, tem uma mulher. Ela tá preparando um terno pra ti, assim. Olha a cor do terno. Oi? Olha a cor do terno. Qual que é o terno que tu quer, João? Um preto. Deixa eu escolher. Oi? Preto. Tá bom. É um terno preto e é um terno normal. E tem uma... E tem meio que tipo... Sabe aquele papelzinho que eles botam no bolso do terno? Sim, sim. Então, tem um desse e é tipo uma cor... Ela tá ajeitando, assim. Ela tá com alguns. Ah, eu vejo que você chegou. Ah, eu tô preparando o seu terno, ok. Você tem alguma... Você tem algum estilo de cor que você queria botar aqui? Não acho que... Quase que tem. Qual que tem? Tem um vermelho, um verde, um branco. Coloca um vermelho, eu acho que ficaria bom. Ok. Deixa eu pegar aqui. Ela pega um vermelho e bota. Aqui, ó. Você preferia uma gravata comprida ou uma gravata borboleta? Uma... Uma... Bom, acho que uma borboleta melhor. Ok. Ela pega e bota. Ela pega e bota, começa ajeitar. Ela tá tipo limpando o teu terno. Acho que ele está pronto. Você queria... Você quer usar algum chapéu ou alguma coisa? Sim, sim. Eu vou querer um chapéu. Um chapéu... Pode ser um chapéu preto. Oi? Uma cartola preta. Ok. Uma cartola. Ela pega uma cartola e bota assim no manequim. Pelo. É aqui. Qualquer coisa me chame, ok? Eu vou preparar o... Eu vou preparar o terno do outro moço. Beleza, obrigado. Ô, Vols, Vols. Qual foi um gritão pra menina rapidão? Quando acabou de me trocar rapidão? Só pra pedir uma coisa? Que agora que eu lembrei... Não. Porra. Cara, eu quero fazer um negócio. Posso fazer? Eu queria pedir, mano. Eu queria pedir sabe o quê? Eu queria uma bengala, mano. Uma bengala sal de madeira branca e vermelha. Ok. É, ô... Eu, Antônio, o que tu quer fazer? Eu vou ter ido no quarto do Gabriel. Com a fã na boca e vou tentar seduzir ele. Pode ir ainda. Ô, 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 Gabriel. Tu escutou um toque toque na tua porta. Ô, meu Deus. O que será que é? Eu vou andando assim aí na porta. Tá ligado? Eu coloco a mão na maçaneta Eu sinto a maçaneta Eu abro a maçaneta Eu olho pro outro Você abre lentamente A porta Quando você Você começa a ver Começa a sair um brilho Começa a sair um brilho Quando você olha Tem um homem alto De olhos vermelhos Com terno e uma coisa Eu olho pra ele e faço Eu olho pra ele e falo assim Roberto, é você? Eu sou eu Roberto, vem aqui rapidinho Até perto de mim, Roberto Eu vou assim Vocês dois se encontram Seus olhos cruzam Eu coloco a mão na cara dele assim, tá ligado? Todas as mãos na cara dele Eu olho, Roberto Tem uma coisa que eu sei Que eu sei de falar, Roberto O que você quer dizer que ele tem que falar? Roberto, olha os meus olhos, Roberto Estou olhando pra você Também estou olhando De ver os olhos dourados dele Eu olho pra ele e faço Ele dizia alguma coisa Roberto Coloca a mão assim no peixe dele, tá ligado? Roberto Para de ser gay, porra E todos taparam a cara dele Caraca A música é corta Tudo fica coio Pô, mano Eu pensei que deu certo Eu posso tacar um teste por chatrão? Oi? Pra que? O que tu quer fazer? Estoura a cara desse moleque Moleque veio com guiadas perto de mim? Porra É o homem que é triste Meu filho Eu considero ele meu filho Cara O cara Tu dá um soco na barriga do outro O outro não percebe Que tu deu um soco E dá um muro no outro Cara, seu pau Eu olho pra ele Eu olho pra ele e faço assim Cara Você sabe que eu te considero um filho Mano Pai Um filho bem filho da puta Porra Eu não te adotei quando tu tava na rua, mano? Sim, sim Tenho 30 anos Eu tenho quantos? Eu tenho um Acho que Vê Confirma aqui É Tenho 20 Então Quando eu era criança, no caso Eu já nasci sem família Aí eu encontrei você com dois anos Te adotei E tu virou meu discípulo Não Só que eu me errou Eu vi toda aquela cena de antes, Nuda Você passa bem devagarinho Pelo lado dos dois Eu sei Pô, garante Agora eu falo assim Você acha que Ela não passou perto de nós? Ah, eu acho que não Tô não é que não É Você sabe que isso aí foi bem estranho Eu queria testar Ficou bom? Minha aparência Legal? Tá da hora, cara Eu olho pra ele e falo assim Ele tá com qual terno mesmo? Tá na foto de perfil do meu personagem Tá Eu olho pra ele e falo assim Tá bom O terno tá preto, da hora Sim Grava tua borboleta Ficou da hora Só Olha pra mim Dá lá sua mão Eu dou a mão Ô Antônio, o que foi que você falou mesmo? Não lembro Eu só tava testando ele Nossa, eu pego uma adaga assim Calma, deixa eu ver se eu tenho uma adaga Ô Antônio, tu tem uma adaga? Eu tenho Claro que eu tenho Eu olho e falo assim Você sabe como antigamente a gente fazia, né? Me dê uma adaga rapidinho Não dou a adaga Não sei o que quer, mas dou a adaga Eu olho pra ele, tá ligado? Eu pego minha mão e eu rasgo Faço um corte assim Porque na minha mão, tá ligado? Eu olho e aponto a adaga pra ele Faço a mesma coisa Eu olho pra ele e falo assim Então, você já sabe O antigo lenda dos ladinos falava já Quando dois ladinos, um ex-ladino, prometem uma coisa Os dois têm que fazer esse pacto Então vamos prometer uma coisa Eu não vou tentar peitar ninguém nessa festa E você não vai tentar roubar ninguém, certo? Certo, certo Não vou roubar ninguém Eu estendo a minha mão assim pra ele apertar, tá ligado? Ai, desdetectada Ai, desdetectada Eu toco assim também E eu aperto assim Certo, agora vamos limpar isso aqui Antes que comece a sangrar mais Eu pego uma faixa enola assim Cara, é Mano, bem na hora que vocês estão coisando A mulher que estava dentro do quarto da Duda Ela olha aquele sangue escorrendo no terno dela O que você fizeram no terno? Não tá no terno Não tá no terno A gente deixou a mão reta assim A gente não raspou no terno É, ué Ela vem a Duda entrando assim Ela botando a mão nas costas Duda, não se misture com essa gentalha Venha, venha Sim, professor Eu olho pra ela rapidão Oh, rapidinho, rapidinho Eu posso te pedir uma coisa? Vai, bora Fecha a porta Me dá uma pengala Eu quero uma pengala Eu bato na porta Eu quero minha pengala Eu quero minha pengala Em charuto E os dois Vou embora, sim Vou embora Hum, aqui ó Eu tava preparando o seu vestido Hum, não é nada Hum, aqui ó Você vai querer algum acessário diferente? Tá na guerra Ô, Gabriel Eu vejo que você tem um tapa-olho elegante Eu não pego ninguém Bom, eu preparei aqui um tapa-olho branco aqui pra você Eu não pego ninguém Eu pego Tá na boca, Anthony Tá tendo senão de diálogo Ela pega e bota em volta de um tapa-olho. É tipo um tapa-olho que é tipo de couro, assim, e tipo me tapa pela cara, assim, para deixar o cabelo certinho. E você vai querer mais alguma coisa, senhorita Braz? Será que o que entrou na tela agora? Por que que saiu? Ah, você saiu? Pô, tá que eu falo na cena. Ok, você parou aonde? Eu ia falar do que, Duda? Ah, tá certo, tá certo. É tipo um tapa-olho que é tipo, parece que é de couro, e ele é branco, assim, tá ligado? Ele meio que volta na tua cara, mas meio que não atrapalha o cabelo, tá ligado? Aí é um tapa-olho branco que ficou. Parece que é de couro, assim. E tá aqui, ó. Bom, você aceitaria, você quer mais algum acessório? Hum, ok, então. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Opa. E quando tu entra, meio que aparece uma mulher ajeitando o seu terno. Hum, olá, senhorasso. Olá, senhor Giovanna. É, eu estou preparando aqui o seu terno. Venha, venha. Aqui, ó. Eu tenho uns lenços aqui. Você escolhe a cor de um lenço. Qual que é a cor que você prefere? Tem vermelho? Tem vermelho? Verde? Amarelo? Azul escuro. Oi? Azul escuro. Azul escuro? Ah, você quer um azul? Aqui, ó. Ela pega e bota. Ela começa a ajeitar as ternas. Você vai querer usar algum chapéu? Nós temos cartola, nós temos chapéu coco, nós temos boinas. Não, obrigado. Ah, ok, então. Só uma coisa. Você tem algum espelho de bolsa? Ah, um espelho de bolsa. Ah, o senhor também gosta dessas coisas? Então, eu tenho um aqui, ó. Só que esse não está incluso. Se você quiser, eu te vendo o meu. Dez moedas de ouro. Não, deixa para a próxima. Ah, sério? Ok, eu faço por cinco. Não, obrigado. Por duas moedas. Só entregue logo. Parou. Ok. A roupa é isso aí. Pode ficar tranquilo, ok? Pode ir. Eu vou indo. Obrigado. Ok. Meio que o tempo vai passando. Todos vocês vão vestindo as roupas, assim. Calma aí. Ok. O tempo passa e aparece o... O blister. Ele vem. Ah, ele bate na porta tua, Antony. Antony, bate na tua porta. Ok, bate na tua porta. Ah, olá, senhor Roberto. Oi. Então, você já pode ir descendo. Você já pode ir descendo. Ele bate na porta do Jonathan, Jonathan? A porta é batida. Eu desço já. Eu sumo. Cadê o sumiço? Aí. Oi, Jonathan. Oi, Jonathan. Jonathan? Jonathan. Jonathan. Ele fica batendo na porta. Ninguém atende. Ele vai na próxima. Eu vou até a porta. Ô, Cássio, tem que escutar alguém batendo na tua porta. Eu vou até a porta. Ok. Você vai, você abre e tem o blitz. O blitz. Olá, senhor Giovanna. Olá. Já está pronto lá embaixo, ok? Os preparativos estão prontos para vocês irem. Ok. Eu vou pegar o meu anel, daí eu vou. Ok. Tu pega o teu anel e tu vai. Ok. Ô, Gabriel, tu escuta a tua porta batendo. Eu vou respirar assim, tá ligado? Ajusto minha coluna. Eu vou até a porta. Abro assim rápido, tá ligado? Eu olho para baixo. Olá, menino. Então, já está pronto lá embaixo para vocês irem. E aonde? Na festa? Que festa? Eu fico comendo um salgadinho, tá ligado? Ah, não se faça de bobo. Ah, é verdade. Você também tem... Ah, é verdade. Você também é criança. Você não pode ir. Ah, desculpe, desculpe. Pode voltar. Eu vou chamar. Ô, Duda, tu escuta alguém batendo na tua porta. Eu bato junto, eu bato junto. Eu fico junto com o garoto todo o tempo. Ai, meu Deus. Duda, tu quase escuta uma dama batida de porta. Eu vou abrir. Eu abro. Ok, você abre. Tem duas crianças assim na frente da porta. Garota, você tem um momento pela palavra de Deus? Está tudo pronto, né? Vai embaixo para vocês partirem. Eu já disse que eu tinha uma idade. Senhoras e tarotas, você tem um momento pela palavra de Deus? Calma, Camille. Tu vai dar uma porrada, Gabriel. Vai virar na porta, dá uma porrada na criança. Tu toma. Gabriel, tu dá uma porrada nela e desmaia. Quer ver? Mexe comigo. Fala na ponta. Dá um chute. Não, eu fico brincadeira. Não. É, eu olho para a criança. Ele desmaia. Eu olho para a criança. Eu pego, eu pego. Você vai se foder, menina. Eu dou um chute, eu acabei de ir embora. Ela está colocando no avião, mãe. Ela está correndo. Ô, Duda, tu pega aquela criança desmaiada. Não, ô, Duda. Eu pego. Quando você olha para mim, eu estou no formato de um gnomo. Eu quero... Ô, Duda, tu pega a criança no colo, assim. Eu vou descer. Ok. Duda, enquanto tu está descendo, o Blitz acorda. Ele vê que tu está coisando. Ah, senhorita Ross, você está me sequestrando? Ah, de novo, não. Está sim, está sim. Não. Ele... Ah, tá. Ele começa a olhar bem para a tua cara. Não, por que você vai casar com o papai? Espera, onde? Eu sou muito melhor que ele. Duda, por que você vai casar com os dois? É sério. Ele... É sério. Eu dou bastante atenção para a minha família. Eu não fico o tempo inteiro no emprego. Tratando coisas. Por que não? Mas ele faz isso porque é necessário. Ah, mas eu dou mais atenção. Eu vou ficar com você de qualquer jeito. Ah, mas eu prometo que eu brinco com você toda hora. Não, não. Por enquanto, seu pai já está de boa. Mas você tem eu. Apesar de alguma coisa da mãe. Ok. Daí tu leva ele para baixo. Eu brinco com você. Eu chego rápido e falo assim, ó. Galera, a Duda chutou a criança. Calma aí. Cadê você? Oi, Jonathan. Está aí? Jonathan. Jonathan. Ah, eu pedi para a moça. Esqueci de falar. Eu pedi para a moça pegar um aplique. Eu botei no cabelo. Show de bola. Porque eu quero um pouco. Eu dou um chute na porta do Jonathan. Acorda, vaca. Eu não, deixa eu ir embora. Ô, Jonathan. Você saiu, Jonathan? Eu não estou aqui. Tá, o Jonathan desce também. Todo mundo desce. É. Eu vou dormir, viu? Valeu, valeu. Valeu. Tá dentro de aqui pedir o caralho. O maluco vai dormir na cadeia, mano. Deixa eu pegar aqui. E vocês voltam lá para baixo. E vamos ver. Vocês todos vêm para a coisinha. Vocês entram no banco. Oi? A menina das roupas ainda está aí, vós? Não. Mas eu bati na porta dela pedindo uma bengala, velho. Eu só queria uma bengala. Então ela não deu a bengala. Hã? Então ela não deu a bengala. Mas não tem uma bengala? Não, você não tem a bengala. É, eu só mandei para o Klox. Eu pego uma maçadinha vestida de novo, por favor. É, deixa eu mandar aqui. Ô, Duda. Ô, ô. Dália. Dália. Uma pergunta rápida. Você sabe algum lugar que pode ter uma bengala? Ai, minha coxinha caiu no chão. Eu não sei. Por que você tem uma bengala? Aqui, vocês entram e o outro não está faltando de novo. Opa, do outro. O outro tem dois, quer dizer. Estou impostor, pô. O cara é muito preparado, velho. Eu olho para ele e falo assim, ó. Ô, Roberto, por que eu não queria uma bengala? Imagina, eu terno branco, chegando, batendo a bengala no chão, andando assim, tá ligado? Ô, Larry. Uma bengala me apoiando. Tá copiando o personagem do outro RPG. Muito bom, hein, Fih? Serve? Ô, Bobo, eu vou ver o PV, ver se o plano vai dar certo. Ver se não está só o Cipro. Não, eu vou colocar na minha porta. Não. É, então. Então. Então, tu pode tentar. Aí, é problema, é dado quando for ver, pessoal. Hã? Oi? Tu vai ver, tu vai entender. Eu não entendi tu bem. Mas, pode dar ruim ou não? Se der certo. Eu acho que sim. Eu vou dar certo. Eu sei que não. Vou tentar. Eu sei que não. Faria, não. Eu vou andar com uma... Aí, tu usa carisma ou atuação? Pessoazão. Pessoazão. Carisma é... Você deve estar mais amigado. Pessoazão é para você convencer pessoas. E atuação é para fazer uma serena. É tipo assim, conversa entre a pessoa gostar de mim. Eu uso qual? Para o livro. Beleza, Beleza. Ok. Você... Vocês chegam e todos vocês sentam. O Leonidas, ele chega e ele olha para todo mundo? Ok. O Dexter, ele já deve estar chegando, é o que você iria dizer? Ok. Ele senta assim no banco. Então, pessoal. O plano... Não tem plano. Vocês simplesmente vão entrar e vocês vão fazer uma observação. Vocês vão conhecer a Lisa pela primeira vez. E eu não acredito em nada que ela vai dizer de acordo de mim, tá? Ok? Ok. E outra coisa... É... Tentem... Uma única coisa. Tentem descobrir aonde o Aron está. Não falam de onde eles estão, mas a informação é para as pessoas. Só que não perguntem diretamente para as pessoas chaves do plano. Observação. Você não vai derramar nada de sangue. Nosso plano consiste em derramar no mínimo quatro, cinco sangues. Entendeu? Então não derrame mais... Ah, aquele mímico foi um equívoco. Ele nunca existia. Eu posso... Eu sussurro no vídeo dele. Que problema se eu ir fazer alguém mesmo para apaixonar? Não, a gente... Você vai tentar... Você vai tentar fazer apaixonar uma mulher de... Oi, oi, pera aí. Fazer uma... Posso fazer a Magna ou a Mayla? Primeiramente, a Mayla tem 53 anos e ela já é casada. E a Mayla, ela está em uma fase impopular da vida dela. Eu acho que não seria. E eu também não acho que vocês são qualificados para fazer isso. Afinal, vocês não vão ter tempo para ficar de namorico. Mas isso poderia ser uma boa frase, uma coisa para... Então... Então... Isso poderia ser uma vantagem. Mas aí é que tá. A Mayla é a única pessoa que nós podemos poupar do plano. Que tem a chance. Pois ela... Pois... Pelo que nós fizemos, ela não é tão corrupta que nem os outros. Pô, mano. Então eu olho para... Eu olho para a minha bagulha e falo assim, ó... Cara... Tomara que eu não exploda ninguém, velho. Sem querer. Não, eu realmente vou tentar dar uma... Então, uma em cima da Mayla. Vou ver se vai dar certo. Cala a boca, Antony. Eu dou um tapa... Vou tentar virar frente dela. Vou tentar virar medo dela. Eu quero só conseguir a informação dela, cara. Mas... Eu não sei. O nosso amigo aqui, ó... Falou para a gente ficar... Deixar ela longe do pagulho. A gente pode pegar a informação dela, mas... Não. Não é muito seguro. Não é muito seguro. Enquanto vamos focar em buscar informação por pessoas de fora. É... Então... Eu não vou... Eu não venho junto com vocês. Caso vocês sejam descobertos, eles não vão saber da ligação de vocês comigo. Eu vou fazer uma parada para caso vocês cruzarem, vocês esquecerem de mim, ok? É, precisa que você explodir nossa cabeça. Pode ter uma opção também. Era o quê? Foi? Não foi uma brincadeira. Humor. Recíproco, né, Gabriel? Recíproco. Ele dá um mortal assim e ele vai para o outro lado. Caralho, o... 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 O Dexter bota no nosso costo e... Ai, minhas costas! É... Eu nunca mais faço isso. De novo. O Dexter. Dexter. É... Oi? Uma pergunta rápida. Quem é que tá comendo tua irmã, né, irmão? Nesse instante? Ah, vocês vão descobrir. Porra! Bom, é... Aqui está o mapa. De onde vai ser a festa? Ele entrega para ti, então. Para mim? Opa! O Pé. O que você está mais perto? Ah, tá. Fiquei tipo de que ela era mais confiante. Aí mesmo a goça. Eu olho para o Antônio e falo assim, ó... Ô... Hum. Pode passar o mapa para mim? Piracerox. Quais centavos. Tá, ô, Valso. Espera aí. Eu ia falar. Durante a viaja, eu posso pegar uma folha do meu caderno e desenhar o bagulho? Tá, pode. Mas eu só posso jogar até lá, mesmo. Ah, tá. Você quer o mapa do mundo? Ah, não. Não, é para chegar até lá. Não, não. É o mapa... É o mapa para chegar no bagulho. Ah, tá. Então eu fico olhando assim para o mapa e falo assim, ó... Bem... Ahn... Qual é a chance da gente fazer merda lá dentro? Ou... 50%? Não. Acho que 40%. Eu acho 40%. Não. Vai por mim. É 50 mesmo. Do jeito que eu conheço cada um de vocês, é assim... É, eu chutaria 80, mas, né... Eu não quero provar vocês. Do jeito que eu me conheço, aumenta mais 20. Então, eu vou me controlar. Eu quero que todo mundo se controle também, hein. Vamos tentar... Ir nisso daqui de boa. Todo mundo respirando. A B, olha o PV. E olha o PV. O cara mandou uma mensagem de perdida. Não, ainda não. Ok. O que é que você olha? Vocês todos estão prontos? É... Vai ser daqui meia hora. Vai ficar perto do centro da... Eu já estou indo já, mano. Caraca. Ok. Vocês pegam e vocês vão. Voltei, não. Oi? Ok. Não, é que o Blitz está vindo juntos. É... Não, Dudu. O Leandro não está, viu? Não. Mulher que estava com a coisa pegando fogo. Ok. Ele pegou o anel de fogo, hein, mano. Não, não. Todos vocês estão... Olha, observe só. Vocês estão sem armadura. Vocês estão com a roupa terninha. Ok. Galera. Bom. Vocês embarcam numa carroça. Tem um homem bem... Tipo, bem estranho, assim. Tipo, parece que vocês nem conseguem reconhecer o rosto dele. Ele está com uma coisa. Vocês começam... Vocês todos entram nessa carroça. Vocês começam a galopar. Para longe. O tempo vai passando. Vai passando. E chega numa hora ali que a carroça, ela meio que dá uma parada. Vocês estão... Tipo, o cara desce e ele vai pegar alguma coisa dentro de um negócio. Enquanto isso, vocês estão lendo aquela voz. Vocês conseguem ver o lado de fora. Quem vai lançar um teste de percepção? Eu. Eu. Ok, Antony. Você lança um teste de percepção. O que é o teste de percepção? É. Cara, a minha percepção não é tão alta. Eu também. Então eu vou lançar a Duda. Para lançar um teste de percepção. Ok. A Duda tem percepção alta? Boa. É. Foda-se. Tá ligado? Então. O Gabriel... Duda, você olha para fora. Galera, vocês percebem que a Duda bota a mão na boca. Ela ficou assustada com alguma coisa que ela olhou. Dália? Tá tudo bem? Eu tô com ela assim. Duda, você viu um negócio lá fora. O que ela vê, mano? Eu faço um sinal assim com a mão. O que você viu? Duda, você pode apontar para todo mundo ver. Você vai apontar? Eu olho e falo assim, ó. Roberto, olha por mim. Eu tô com medo de ter que fazer um teste aqui de sanidade. Cara, a Duda, ela pega e ela aponta o dedo. Eu olho. Eu tô olhando e tem uma praça de forca. Uma das pessoas que tá lá é o Cale. Cale? E o Cale tá no negócio de forca. Tem umas quatro pessoas e o Cale tá lá. Balançando por causa do vento. Vocês perdem 10 de determinação. Você vê aquela cena. Fica um vento meio que balançando e meio que o corpo dele ficar balançando no negócio da forca. O que aconteceu? Ah, ele foi morto. Esse não parece. Mas... Por quê? Eu não sei também. Ele morreu. Meu parceiro morreu. Eu perdi mais um parceiro na nossa equipe. Calma aí. O Cale é o Cale, mano? É. Eu olho e eu coloco a mão assim, a cabeça e faço a... O Félix. A última coisa que eu falei pra ele é que eu desejava que ele morresse. Félix. Fui eu. Fui eu. Você sabe que fui eu. Eu segurasse o Antony. Fui eu. Eu falo... Calma, calma, calma. Você não tem a culpa. Alguma vez você fala o... Falar mesmo. Ele realmente morreu. Eu não tava esperando por isso. Eu abraço ele assim, mano. Eu não começo nem a chorar, tá ligado? Sai tipo... Não começa a chorar muito. Só sai uma lágrima assim. Eu falo assim, Félix, por quê? Meu parceiro sempre foi embora, mano. Ele morreu. Tá morto ali, ó. Eu sento na cadeira e ele fala que eu mostro. Mas falaram que teria um julgamento. Cadê o julgamento que a gente participaria? Vocês percebem e o cara da carroça volta. Ele senta e fala. Ok. Percebo que todos vocês já perceberam. Onde é que você mandou eu mostrar isso pra vocês? O que que ele era pra vocês? Um amigo? Dependia. Ele poderia ser meio... Meio raivoso às vezes, só que... Ele tinha o seu valor. Eu ainda acreditava que ele podia mudar. Eu acredito que cada pessoa pode mudar ainda. Só que não dá mais. Eu acho que ele... Eu acho que ele... Todas as pessoas que antes de você... Vocês já superaram pra pensar que... Não teve nenhuma pessoa... Além de vocês, que trabalham na DLL? É, somos os únicos. Exato. E não aguentou... Não aguentou o fardo. As pessoas que embarcam na DLL... Tem finais horríveis. É, a vida já... Bom... Então a gente vai morrer de... Então a gente vai... A gente pode morrer de uma forma terrível? Esse rei... Ele não perdoou a ninguém. Vocês tiveram sorte no julgamento. Se vocês foram pegos, vocês são executados na hora. E o... O que eu fui pego? Bom... O que eu, ele deve ter feito... Ele foi pego por alguém? Eu não sei, na verdade. Ele fez alguma coisa pra ele... Ele matou uma... Um garoto. Médica lá. Ah... Então ele foi punido por... Por matar uma inocente? Isso é... Isso é... Mas eu não acho que ele mereceria morrer por uma coisa. Pelo menos ele tivesse sido preso. Será que ele fez outra coisa além disso? Isso foi... Não será preciso. O Dexter sabe o que ele tá fazendo. O Dexter, ele não começou os planos desse ano. Ele já está... Ele já está conseguindo influências de vários pontos desse reino. Apenas o nome ecoa. O nome do Daniel. Se vocês conseguirem resistir, Talvez nós conseguimos libertar as pessoas desse reino. Pra viver como normalmente. Vamos, Zé. Vamos prosseguir pra festa. Afinal, hoje é pra festejar. É. É pra festejar. Ficou a cabeça baixa, sim. Agora minha personalidade muda. Oi. Ok. Deixa eu pegar aqui. Eu tô procurando meia hora, porra, do mapa de salão de festa. Eu não acho. O salão de festa tá voltando, pode? Vamos procurar aí. Ah, tu tirou já o 10 de terminação da Duda? Não, não tire o 10 de terminação da Duda, esqueci. Eu já tirei o meu, tá bom. Só pra falar, ele tá com 65. Tirei o meu pra 55. Caralho, mano. O cara é muito mal determinado. Claro, mano. Eu sou ladino. Eu olho pro Antony e falo assim, ó. Você acha que... Ele poderia realmente ter mudado? Tá com 40 de... Pessoas difíceis, hein. Eu não tô aprendendo na marra aí. Ele aprendeu com o Eno mesmo. É. Falar... Eu ouvia que ele era muito ganancioso. Eu sou ganancioso, mas acho que ele é mais do que. É. Eu olho pra ele e falo assim, ó. Antony, me faça o favor. Não deixe a ganância tomar conta da tua vida. Faça as coisas pelo bem. Eu faço o meu bem. Eu acho melhor pra mim. Vai, rapidão. Rapidão. Pra bem. Oi. Complicado, hein. Qual é o que tu vai falar da tua vida? Acho, Dudu, acho que tá com 50 também. É, o Dudu, tu tá mais ou menos com 40 de determinação. Voltei? Olha, o Antony. Olha, o Antony fala assim, ó. A questão não é fazer... Não é fazer... Pelo seu próprio bem. Lembra... Mesmo quando a gente roubava... Lembra que eu sempre gotava um dinheiro pra uma certa das pessoas. Nunca fiz isso daí totalmente pelo dinheiro. Se lá, Dino, não é roubar pra ficar com a riqueza pra você. Sempre eu te ensinei. Ou pode ser um Robin Hood. Ou você pode ser um filho da puta. Prefira seu Robin Hood nessa história, meu amigo. Se lá, Dino, roubar. Essa. Paz. Ô, Antony, pode parar de compartilhar. Mas não tô compartilhando. Não? Tô compartilhando. Tá, você quer dizer que tu tava compartilhando. Não, não, não tá, não. Muito. Eu olho e faço assim, ó. Você não é um ladino mau? Então? Então, no caso... Se eu morrer... Caso um dia eu morrer, eu não sei. Sabe? Olhando com essa cena, dá pra provar que mesmo... A gente 500 anos morto... Ainda dá pra morrer. A gente não é mortal. Então, se eu morrer... Mesmo que eu não esteja morto, faça o possível... Pra não deixar a ganância tomar conta de você. Entende? Nossa. Faja pelo teu coração e pelo coração das outras pessoas. Não faça por impulso. Não roube por impulso. Use suas habilidades para o bem. Não mais para o mal. Dinheiro é uma coisa material. Só a vida é o que tem que te manter. Caraca, que a gente tem que me dar só agora. Obrigado. É... É... Tu tem razão. É. Mas... A ganância não está tão... Eu tenho uma ganha na bolsa. Mas... Você já viu... O que a ganância pode causar em algumas pessoas. A dele não foi... Não foi só a ganância. Foi também. Adiante isso, Pedro. Então não seja idiota. Simples. Eu fico sentado assim, encostado no ombro dele. Tá ligado? Pensando. Tá tendo na minha cabeça. Nossa. Oi. É que eu tô arrumando um bagulho aqui. Fala assim, Alfex. Pelo menos... Tente morrer. A morte não é uma coisa feliz. A morte é uma coisa trágica. Que pode acontecer do nada. Eu até queria morrer... Eu até queria morrer como um herói. Só que pode acontecer de eu morrer como um cão sarnento. Sendo morto por animais. Não esquece disso. Ninguém tá livre da morte. Então. Pra você ficar de boa, tenta. Se a morte... Aceita. Pra você virar pra gente. É melhor. Olha pra Dalia e faz. E aí, Dalia. A morte é uma coisa que nem... Já falamos. É uma coisa que pode acontecer de nada. Acho que eu tô um pouco doido de cabeça. Tô um pouco de nada de você também. Não é do nada. O Antônio, tem algum problema eu não dormi um pouco, cara? Até a gente chegar. Eu deito no ombro assim... Eu deito no ombro do Jonathan. Do Antônio, tá ligado? No começo de dormir. Ok. Deixa eu... Deixa eu... Vamos lá aí, galera. Já vou... O Vols vai comer nosso cu, galera. É isso... Ah, vai tá mutado, mano. Ah, mano. Eu queria tanto seduzir... Então, por isso, vamos aproveitar. Tanto seduzir a menina. Vai dar ruim. Vai dar bom. Já falei. Não tenta, mano. Ah, mas eu tô falando RPG, né? Eu tenho quanto de carisma? Quanto de carisma? Deixa eu ver. Eu tenho dois. Mas sou... Se for relacionado à atuação e enganação, eu tenho vantagem. Ah, eu também. Ah, vantagem? Então, eu tenho de... Ó... Enganação. Eu tenho mais cinco de enganação. De atuação também. Se eu for pra alguém tentar pegar ela, deixa comigo. Que vale mais a pena. Sei, né? Hã? É, porque... Eu não sei. O que eu tenho mais é essa. Vai que ela não gosta de pessoas pequenas, mas... Não, a questão é que... A gente fez a jura. Não vamos tentar pegar ninguém e tu não vai roubar ninguém. Não, você não vai pegar ninguém. Eu não vou roubar. Nem pegar ninguém, hein? Entendeu? Você também? Ah, tá. Pode falar. A jura. Tá cortando um bife aí? Não, é um copo de metal, meu irmão. Ou poderia fazer um efeito da hora de sonoro, né? Tá. Diana, você tá me ouvindo? É, mano. Aconteceu uma coisa muito suspeita aqui agora. Falei. Me ligaram de um número privado Aí era uma menina Aí ela Deve ter, sei lá, uns 15 Essa idade, assim Ela tava falando que era a Lara Eu não conheci nenhuma Lara, tá ligado? E a mulher Dizendo que uma amiga minha Passou Em contato com ela e ela queria Ficar comigo, sabe? Não tem pra estar a minha vida Desce Ela marcou o ponto de encontro? Não, ela só Uma coisa, eu desliguei, tá ligado? Ela tava falando o que? Ela ligou dizendo Que uma amiga minha passou um contato Dela e que ela queria ficar comigo Só que tipo, essa amiga não passou um contato pra ela Ué, Lara What the fuck Mas tu falou pra tua amiga? Sobre ela Sim, eu liguei Eu falei, mandei pra ela Ela disse que o nome dela era esse E disse que tu passou um contato Eu disse, não Não fiz nada Mas ela falou que conhecia essa garota ou não? Não E aí, Jonathan Vai ser abusado Jonathan, fecha as portas rápido Olha pra janela Tem alguém Tem eu lá Eu tô nervoso pra caralho Vou virar um anônimo na internet agora Vai virar um antônimo? De antônimo? Mas, mano Caralho Como assim, velho? Ela falou o nome completo da menina ou não? Ela disse que era uma Lara E eu não conheço nenhuma Lara, tá ligado? E ela tava falando Ah, eu sou uma Lara Como se fosse alguém que eu conhecesse, tá ligado? Que era pra eu me lembrar Só que eu não conheço nenhuma Lara, tá ligado? Nenhuma Vai que é uma menina que te observou Tu falou teu nome? Tu falou teu nome? Não, ela já chegou me falando Ô, Joe Ô, Joe? Ah, é É, mano Fudeu Eu tô de hora também Toma cuidado, maluco Sério Mas ela Ela não conseguiu pegar informação nenhuma de mim Ela conseguiu pegar uma informação de mim, na verdade Se ela tiver me ouvindo agora, minha foda-se Ela vai aproveitar Ela falou o seguinte Que Ela chegou e falou Ah, tua amiga me passou aqui E falou o nome da minha amiga, tá ligado? Eu parei que uma estranha Ela falou o nome completo da minha E falou assim Ah, tu não gosta muito dela? Aí eu falei É, eu conheci ela há pouco tempo Foi só isso que eu falei Ah, não é demais Caralho, Joe Mas acho tudo bom Se for bom você É rápido pra desligar Porque pode retirar depois Olha, já sabe Tá meu nome Tá meu número Já deve ter meu Mas seu local Sou resiliência Não sabe não Mas tipo Quem será que é o alvo dessa jogada? Eu ou essa minha amiga? Mas tu Ô Jonathan A porta tá tocada Tô trincada Todas? Isso sim Hã? Sim Olha, Pátio Tu tem janela no teu quarto? Tá tudo com cortina Abre a cortina Pra ver se tem alguém Pedro Não Tô com preguiça mesmo Não tem como ter gente aqui É mal ou tão Não, mas Gente Não tem Visão pra rua? É, só que Tipo Tá cortina Vai saber o que essa pessoa quer de mim Quer roubar algum dado meu Alguma conta Tipo Eu uso Não vou falar mais nada Deixa pra lá Tá um pouco de medo Tampar seu Swipecam Imediatamente Eu já faço isso Eu vou comprar um Sei lá Vou esperar que eu comprar um celular novo Trocar de número Nossa Vou fazer tudo novo E-mail Tudo Foda-se Nunca mais vou Foda-se Sei lá A gente vai tentar muito com medo Eu não sei É porque Cara Se vocês entendessem O que tá acontecendo aqui Na nossa casa Vocês iam ficar com medo também Fala aí É uma situação Não Não é nada de sobrenatural É uma situação Envolvendo a família Tem muita coisa aqui Sei lá Eu sou muito suspeita disso A família tá a ver com A família tá a ser passada Alguma coisa assim Alguém tá com óleos Não Na verdade eu já contei pra vocês tudo Ah, por conta do teu pai lá? É, esse rolo aí Deve ter alguma coisa a ver com isso Ok galera Voltei E não é a primeira vez Já teve uma gente estranha Mandando coisas Caralho mano Pensa se eles vão ter um tipo de propósito Colocando meu número em algum lugar Assim Mas a minha não falou nada diferente Ela só falou tipo Ah, eu te conheço E tudo mais Eu sei o que tu é mole Eu te conheço Ela falou o nome dela E chamou de Joe Não, mas Joe até de boa Tá ligado É, mas sei lá A vez que quando pode ser tipo assim Ô Joe Ô Joe Se ela falou o nome Se ela falou o nome completo Dessa minha amiga Por que que ela não saberia o meu Que eu boto em qualquer lugar Aliás 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 Foda-se Eu vou tirar todos os meus dados públicos Minha foto agora vai ser coisa de hoje Foda-se Nem aí Me ligaram de número privado Dizendo que era uma mina Que o nome dela era Lara E ela queria ficar comigo Uma amiga dela não passou contato Falei que é uma amiga minha Não passou contato pra ela Essa minha amiga disse Não passou contato pra ninguém E você acaba E eu não conheço nenhuma Lara Putz, tá tudo na live aí Se eu quiser provar depois Galera, tá de prova A gente tá de prova aqui Pode dar pro polícia Pô Bom, houve um mundo de adolescente Jogando em R.P. De investigação policial Vai que a gente tá assistindo a live Tá vendo isso Aqui, te ligou Putz, pariu Se tiver Aproxime aí, polícia federal Mas caralho Mas bora voltar pro RPG Velho, bagulho O surto tem sim Jonas, Jonas Você quer que eu Ô, Jonas Você ouviu o que o Vals falou Sobre o que aconteceu agora? Mais ou menos Então o que aconteceu? Isso aí mesmo Ah, não morreu Tá, isso aí eu não sabia É, você Você sabe se virou Tipo uma Tipo uma forca Com um monte de corpo Assim Um dedo Porque o corpo era o karma Você tem que tirar 10 determinações Da tua ficha Ok Galera Vocês tão indo E vocês chegam na frente da festa É um grande salão Gigante Eu pego E todos vocês vão entrar Ao mesmo tempo Vamos por de cada vez Vamos tipo Entrar no Bonitinho Um atrás do outro Beleza É, você chega na frente ali E tem um guarda Assim Que ele tá com uma coisa Ele olha pra vocês Hum, vocês são convidados Qual o nome do outro? Tu tem o mapa? Tu colocou o mapa? Oi? Tu tem o mapa do negócio? Não, não Não vou dar o seu O mapa era só pra vocês Saberem Onde tava Mas não tá Não tem Não, não Não mandei Não tem mapa Não existe Ah tá Ah tá Ah tá É, aquele cara tá ali E vocês vão Vão entrar Vamos falar com ele Eu vou falar Sim Tô convidando Hum, sim Qual o nome de vocês? Deixa eu ver Se tá aqui na lista Pera Meu nome é Roberto Roberto Você Qual é o Roberto? O sobrenome Roberto Não tem sobrenome Joe Star Ok E vocês outros? Eu passei, eu passei? Eu sou o Austin Não é que... Ah, eu sou o Félix Castilho Não, não faça o sobrenome Não, não faça o sobrenome Sabe o que era pra esconder? Eu acho que eu sou Não Não era pra esconder Cavou tudo Valeu Ah, tá bom Ele olha Ah, Félix Castilho Ele pode entrar Não fala não Eu passo assim no ombro dele E faço assim Você é um bom guarda Hum, obrigado É, o próximo Tá, todos vocês falam um nome Menos outro Não, eu tô nervoso Não, eu tô nervoso Porque ele mentiu Não Não era pra esconder o nome? Ah, beleza Não Ah, beleza Falta o Roberto Cooper Eu tô brincando aqui A pegadinha A pegadinha Não é pra esconder Olha como mas Quando vocês estão entrando Ab, abri, 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 abri Ai, blu, abri, 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 abri Alguém? Olha, já achei alguém já, já achei um humilhante, já achei um humilhante, já achei um humilhante. Sim, o Austin tá ligado, o Austin? Oi. A música tá muito boa, não tá? Essa aí tá, essa aí é o O do Brogadone. Essa daí é boa, hein? E cara, fica comigo, vamos conversando. A menina do Jonathan tá aqui? Vocês lembram que coisa? Ah, quando vocês entram, tipo, vocês lembram que o Dexter tinha falado, que quando vocês, era pra entrar, era pra vocês verem a hora. Eu começo a ver a hora. Eu pego assim, eu vejo a hora, tá ligado? E eu abro assim um relógio de bolso. Vocês sentem um arrepio, assim. Eu senti nessa, eu vim olhando pra vocês. Olha e volta. Ok. Vocês estão, vocês vêm o horário. Vocês vêm o horário e vocês guardam um relógio no bolso. Vocês estão ali de boa e aparece uma pessoa. Hum, então são vocês, não é mesmo? Ah, com licença, com licença, senhora, que horas são mesmo? Estou lendo aqui. É, a hora, a hora é tipo, é, são, é, dez e meia. Não, eu tô perguntando pra ela. Ah, é tempo perdido, né? A hora? Hum, vocês são o Lost Diamond? Ah, é suente. Ah, então são vocês. Vocês vieram aqui investigar a rainha, né? É de agenciar os príncipes, não é mesmo? Não, eu estou brincando. Vem com a gente daqui. Só aquele guardinha. Se vocês olham, não tem ninguém. Eu estou brincando. Bom, todos vocês vieram? Então, você chega aqui, cheguem nessa mesa. Todos vocês vão na mesa. Acho que eu botei um mapa muito grande. É muito pequeno. Concordo. Eu vou aumentar essa prova. Eu vou deixar aumentar essa prova aqui. Concordo. Ah, lembrei da minha fala do... Eu ouvo a voz de Deus assim, tá ligado? Eu só que falo, concordo. O mundo tá pequeno, Deus. Almeita a terra. É semelhante aqui, Gabel. É semelhante aqui, Gabel. Fica quieto, fica quieto. A gente não sabe, Antônio. A gente não sabe. Só porque ele é diferente do significado. Aquele é diferente. Vocês conhecem. É cara que eu te conheço, Gabel. Fudeu. Eu tenho um pouco mais amizadão, porra. É o cara do julgamento. Galera, façam o que eu tiver que fazer. Não chegue ali perto. Por favor. Escondam. Será que eu vou dar em cima dele? Ai, ai. Ai, ai. A terra tá mexendo. Ai, a terra tá mexendo. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, caralho. Terremoto, porra. Eu tô sentindo que tem umas pessoas fora. Tela transportaram pra fora. Eu tô sentindo que eu vou sempre ficar fora, mano. Antônio é o triste do grupo, mano. Eu sou o Alonio do grupo. Tá, ok. Vocês estão sentindo na mesa que tá ali? Finge que essa mesa é grande o suficiente, ok? Bota tudo aqui, ó. Verdade. Vocês ficaram no formato pênis? Não, calma. Deixa eu ficar assim. Caralho, eu fui esse lado. Ela olha e senta assim. Qual é o nome de vocês? Me chamo Roberto Cooper. Ah, você é o Roberto, então. Você é até mais bonitinho do que eu imaginava. Quer dizer, todos vocês são. Prazer. Eu tiro assim meu chapéu. Faço assim uma reverência, tá ligado? Meu nome é Félix Castilho. Ah, ela estica a mão assim, tipo, pra te dar um beijo. Eu dou um beijo na mão dela. Ah, eu não me apresentei. Eu sou a Lisa Ludring. Eu sou a Irmã do Dynx. Então, o Leônidas falou pra vocês virem aqui? Ô, Ross, pega um copo, alguma coisa assim? Tem. Pega um copo, tá ligado? Querida Dália, é um prazer. Ah, então é de você que o Leônidas tanto fala. Ah, aquele cara não cala a boca. Quando você fala que os dois não cala a boca, eu sou meio que vizinho de quarto. Então, eu sei o que é. Eles não cala a boca. Vai por mim, realmente. É, isso é muito triste. Ah, eu estou com uma saudade do Dexter. Faz tempo que eu não vejo ele. E aí, vocês viram o Dexter? Ele revelou a identidade de vocês? Sim, eu... É, revelou? É, então... É... Como que ele apareceu pra vocês? Ele apareceu? Ele não tem cicatriz no olho? Vocês lembram? Eu não lembro. Ele não tem cicatriz no olho? Não. Não. Ah! Eu lembro que esse arrombado apareceu com o meu anel. Mostra o meu anel aqui. Então... Então, qual é a característica dele? Gostoso. Ah, sim. Ele é muito gostoso mesmo. Mas... É um querendo parecer gay. Não querendo parecer gay. O Niuice, ele é um garçom. Vocês lembram que ele tem um olho preto e um olho amarelo? Tem um olho preto e um amarelo. Olha, nós dois amarelos. Esse não é o Dexter. Esse é um... Ah, então vocês não conheceram o Dexter. Esse é um... É um... Pessoa que age por ele. Velho? Eu acho que vocês nunca viram um Dexter, pessoal. Eu duvido muito que ele mostraria seu rosto. Eu mal vejo ele. Ele é o L? Ele é o Lightman? Ele é o L, velho. Fudeu, galera. Ele vai... Ele vai querendo procurar. Vocês acham mesmo que o... Que o Dexter, ele mostra ele? Eu acho que não faço muito pra vocês. Ele roubou meu anel. Ele tem que mostrar isso. É a única coisa que eu peço pra ele. Tá muito errado essa bala aí. Até eu, eu tenho dificuldades. Faz muito tempo que eu não conheço. Quanto tempo? Eu estou... Eu estou... Eu adentrei no castelo. Tentando se induzir o... O Klaus. Eu já estou há seis meses. Você se conseguiu? Sim. É... Ele é meu namorado. Entre aspas. É binamorado. É a verdade. O bagulho dele é bem pequenininho, né? Esse arrombado. Na verdade, não. Ele é maior do que o do Dexter. Mas... Oi? Futo! Ai, o Dexter. É o que você tem de informação de interesse. É o seguinte. É, vocês viram aqui pra descobrir quem é a... Quem é a Magda e quem é o Klaus, não é mesmo? Não, Klaus eu já te conheço. É, ok. O Klaus, ele está lá conversando. Hoje é coisa aí. Não se preocupe em passar por ele. É, ele não vai conhecer vocês. É, ele já está bêbado. Eu já cuidei de... Eu já cuidei disso. Então significa que o Klaus de bêbado não tem dono? É... Melhor vocês não mexerem. Porque senão o Klaus... Quem será violado vai ser o de vocês. Você é engraçado, senhorita. Obrigado. Obrigada, quer dizer. Eita. Eita, eita, eita. Fudei o que ela é. Fudei o que ele é. Descobrimos. Ele é o Dexter. Ela é o Dexter. Ela é o Dexter. Tu é o Dexter. Aponta-se. Tu é o Dexter. É... Não, eu sou a irmã do Dexter. Eu sou... Eu sou o braço... Eu sou a braça de rinta. A braça, porra. Eu sou o braço de rinta. Tá falando? É o mesmo. O que é a vida? É... Isso foi... Isso foi sarcástico. Não se preocupe. Ele está meio apalado. Um amigo nosso acabou morrendo. Hoje. Ah, deve ser muito triste. Mas é, agora que nós não estamos mais tristes, é porque vocês não pedem um vinho ou alguma coisa? Qual a bebida... Tem hidromel? Uma terra... Nossa, eu adorava beber isso aí na minha terrinha. Eu não quero beber, não. Ah, olha quem chega ali. Oi. Oi, Elisa. Quem são esses seus amigos aí? Ah, eles são os amigos que eu conheci faz alguns anos. Eles estão visitando aqui a nossa terra. Ah, prazer. Eu sou o Klaus. Posso complementar ele? Recomplementar-se com óleo ou ódio, assim, também. Hum, você tem um cabelo branco bem legal, sabia? Sim, sim, é muito legal. O olho também é muito legal. Ah, caralho. Voz, eu fico tremendo minha mão assim, tá ligado? Meio que tomando um copo assim. Ah, de repente é que ele vi de café bebê só tremendo assim com o copo derrubando. Nossa, Elisa. Você está tão bonita hoje. Eu sabia disso. Ah, você sepredi isso, amor. Ah. Hum. O que é isso? Eu vou pro meio de todo mundo, tá bom? Ei, Roberto. Espere um pouquinho. E tá. É, você me importaria se eu conferisse a sua bochecha? Bochecha? Ei, 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 ei. Ô, meu amigo, vem aqui, rapidão. Opa, o que foi? O que foi? Ah, jogo da velha, bora. Eu falo, eu falo, o qual é o cara mesmo? Ô, o Klaus. Klaus, Klaus. Não, não, é só um minutinho, é bem rápido. Só pra ver se você não estava descartado. Eu olho pra ele e pra sua cara. Ô, Roberto, bem na hora que ele vai encostar-me na sua cara, a Elisa é um amigo que chega por trás dele e encosta. Ah, amor, vamos dar uma voltinha por aí? Ah, amor, vamos, vamos dar uma voltinha. Ela olha e ela faz um bagulho assim pra ele, pra depois, que você conversa depois. Eu vou levar ele pra longe. Oi? Você tá livre agora? Ok, agora vocês estão livres. Eu vou tentar localizar os... Gabriel. Gabriel. Oi, Tchuchuco. Eu não sabia que você apareceria aqui. Oi? Ah, calma. Olha, e a mulher do cintaralho, Gabriel. Você tá aqui. Você tá aqui. Eu encaro pra você, Gabriel. Então, eu tenho uma notícia muito boa. Não, mãe. Não era eu, né? Tomara que não. Eu fico encarando pra você, Gabriel. E como eu gostei muito de você, porque você muda de aparências, eu não fiz com mais ninguém. Eu guardei tudo pra você. Então, é... Que legal, hein? Ih, o descendente. É... Ô, Gabriel. Ô, Félix. Oi. Eu mostro a minha faixa, assim. Ai. Você aceitaria uma dança, querido? Eu olho pra você, rapidão, rapidão, rapidão. Eu só posso falar com um amigo meu aqui, rapidinho? Ah, sim, pode. Se ele quiser, ele também pode dançar com a gente. Não, não. Não, 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 não. Eu olho pra você, ó. Seu marido, onde que ele tá? Ah, ele tá cuidando do puteiro lá. Hum, então você é uma dama de luxo também? Sim, eu sou uma bela dama de luxo. Se você quiser, eu te mostro hoje. Não, não, não. Calma, calma, calma. Você tá grávida. Você tá grávida, pode. Ah, daí melhor é assim. A gente pode transar sem preservativos. Ah, meu Deus do céu. Calma aí. Eu transei pro preservativo? Não. Ela olha assim, ela olha meio que pro lado e vê tudo. Ah, senhorita, você também queria participar da nossa dança? Perceba que você está meio quieta aí. Ela é casada, né? Ela é casada. Ah, não importa. O marido não vai saber, dá uma fugitinha. Eu olho pro Antony e falo, Antony. Antony é o Roberto. Hum. É. O que eu falo é assim. Mas dança pode, dança pode, dança pode. Dança pode, tá, tá. Só que eu não tô dando em cima dela. Tá, tá dançando, né? Ela tá dando em cima de mim. E aí, o que que eu faço? Tá bom. Ela te puxa, Gabriel. Gabriel, ela meio que bota a mão no coisa e ela bota a mão dela, tua na cintura dela. Ah, então, qual vai ser o nome do filho que você vai querer? Você quer que seja menino ou menina? Eu quero que seja brincadeira. Ah, para ele ser boba. É óbvio que é verdade. Eu vou, eu olho assim para a Dália e falo assim, você tentaria uma dança? Dá uma piscadinha de olho assim para ver que assim tem que ter um motivo. Ah, tá em volta. Tô, eu vendo minha mão assim para ela com uma fã na boca, assim. Caralho, dois, Jonathan. Sei lá. O Jonathan. Jonathan. Oi. O Kaizinho foi na mesa, eu falei o tadinho do Kaizinho. O Kaizinho tá falando alguma coisa? Não. Não, agora tá. Quando eu vi a cena, quando eu vi aquela mulher chegando perto do Gabriel no meio da cena do quarto, tá ligado? Eu fui pucando, fiquei isolado, só pensando. Tá tudo bem, tá tudo bem. O Gabriel, ela chega e olha para ti. Ah, cadê aquele seu amigo que participou da nossa brincadeira na noite passada? Ah, ele é bem bom também. Ele ficou com a cabeça baixa sem falar nada. Talvez o filho possa ser dele também. Na verdade é entre vocês dois. Mas eu acho que é você. Você é o mais bonitinho. Ele... Ah, se o filho nasceu muito pequeno, é sabendo de quem é já. Ele não tá mais nesse mundo. Ah. Meu marido matou ele já? Ah. Sem braço. Não, é porque ele já sabe da identidade de vocês dois. Ele tá caçando vocês. Eu não acharia que ele acharia vocês rápido assim. Por que você falou pro seu marido? Abraço. Ah, é porque o meu... É porque ele é muito charmoso também. Eu não posso guardar segredos pro meu amado, não é mesmo? Deus do céu. Porra. Não se preocupe, ele perdoa. Eu sou um burro. Ele perdoa. Ele perdoa eu. Então, porra, você e eu? Ah, daí já é outro assunto. Mas o importante não é eu no relacionamento? Ah, é importante, na verdade, eu manter vivo. Ah, mas pelo menos você já deixou um herdeiro no mundo, né? Ah, como eu vou saber que é meu mesmo? Ah, se ele nascer loirinho. E pequeno. Nascer um feto de um dedo. É meu. Eu olho pra ela e faço assim. Se for homem, chama de Edward. Se for mulher, chama de... E senhora, você poderia me emprestar o seu marido por um instante? Ah, você também quer participar da nossa brincadeira? Talvez mais tarde. Por enquanto... Tu quer me comer? Ela pega no teu braço e te puxa, Gabriel. Oi! Ok, então vamos começar a observação. Ué, cadê o resto? Já tô dançando com a dona. Um foi dançar, o outro ficou traumatizado e o... Aust. Tem dois de um, não tem que cobrir. Mas eu tô dançando do lado, por enquanto. Aust. Aust. O quê? Ah, tu tá aqui também? Tá. Tô sentado na mesa. Qual o nome dela mesmo? É Lisa, né? É. A Lisa é meu pelo. Lisa. Opa! Não tem alguma magia pra descobrir se a pessoa engravidou de mim ou não? Não. É uma surpresa, não é mesmo? Nossa, que bom! Pera, você vai ser pai! Não queria! Eu não queria! Ah, que isso! Vai ser muito feliz! A criança vai nascer bem! Não se preocupe! É, mas eu... Se eu nascer com a sua cara, ela vai ser boa, então. Carai, eu olho e falo assim, ah... O problema não é isso. O problema é que... Ah, vem cá rapidinho. Olho pro ouvido dela e eu conto que... Então, essa mulher... Sabe ela? Ali, ó. Ah, sei. Aquela que tá dando em cima do Klaus. Ah, ok. É... Essa aí mesmo. Ela é casada. Hum... Sei. E ela falou que o marido dela mata qualquer um que comer ela. Basicamente. Ah, e se o Klaus comer ela, o Klaus vai morrer? É um bom problema. Agora, vamos fazer esse plano? Você concorda comigo? Bom, mas meio que ele é o príncipe. Não... Quem morre é o cara do putê. É ela. É verdade. E o seu filho também. Eu acho que você não quer isso. É verdade. Eu não sei se é o meu filho. Essa é a questão. Se for meu filho. Se for meu filho. E agora? Coloca a mão dando minha cabeça. É o teu do Carmo. Um é o do dois. Pra não ser lembro. Ah, caramba, mano. Bora pro Ratinho. Ratinho. Tá esbremiado, tá ligado? Tá bom. Ok. É... Vocês todos voltam pra mesa? Ou do... Coisa? Pô, mano. A data tá boa. Ok. Vocês voltam. O Kasi não escuta a distância. Porque o Kasi não quer mais olhar pra... Não quer ver aquela mulher de novo. Então, vamos fazer a análise. O Klaus você já conhece. Ok. Vocês estão vendo lá no fundo do corredor que tem uma loira bem gata. Sabia que era uma... Sabia. Tá muito... Então. Aquela é a Mayla. Aquela é a terceira na linha de sucessão. Real. Bom. Existe um plano que a gente tá fazendo. Que é o seguinte. Como eu já estou enfrentada, ela já é minha cunhadona, sabe? Ela gosta muito de mim. Eu acho. Ela tentou me atacar um dia, mas eu considero isso daí. Então. Nós vamos envenenar ela. Nós não vamos matá-la, ok? O veneno vai ser só pra ela ficar doente. A Gamota não é conhecida por ser um reino de hospitais. Bom, dizem que lá em Libélula tem uns reinos bem bons. Ou seja, ela vai sair do reino. Consecutivamente, seus guardas irão junto. Uma boa parte da guarda será de coisada. Bom, não se preocupe, ela não vai morrer. Olha assim. Vamos lá. Queremos... Quero que veneno ela, só põe essas coisas. Não, nós não vamos fazer isso agora. Não se preocupem. Eu estou cuidando disso há meses. Então, está vendo lá embaixo que tem aquela senhorinha, bem fofinha? Aqui, ó. É, essa daí. Aquela é minha cunhadona. Ela é muito legal. Apenas que nós precisamos matar ela. Bom, não se enganem pelas aparências, tá? Eles podem todos parecerem do bem. Mas todos são corruptos. E não ligam pras pessoas de ranking mais baixo. Vocês sabem que se um deles ver vocês com... Ela aponta pra bochecha. Com o negócio de escravo, vocês vão ser banidos daqui. E vocês vão ser violados e tudo demais. Vocês não têm direito a isso. Mas a questão é que... A questão é que eu ganhei o Coliseu. Alguma coisa ajuda isso, hein? É... Sou um homem livre agora. Pera, você ganhou o Coliseu e ainda não está morto? Não. Sabe essa marca que está atrás? Você ganhou uma cruz, não foi? Ah... Era o símbolo mesmo? Era uma cruz? É um... É um mais, é um mais. É um mais, é um mais. Você sabe que isso é um rastreador, não é mesmo? O quê? As pessoas que ganham são caçadas. Ah! Hum. Aquele Coliseu é esperto. Ele não vai deixar... Hum... Aí é que tá. Não tira. Pega uma faca assim embaixo, tá ligado? Pode fazer assim, ó. Não tira? Oi? Não, não tira. Você vai ficar todo pra sempre. Ah! Eu odeio minha vida! Quem pediu pra ganhar aí? Pode fazer assim, ó. Então aquele filho da puta. Eu devia ter matado ele quando eu tive chance. Ah! Ah, você está falando do Grimm? Ah, não se preocupe. Ele também é... Ele também não é tão ruim assim. Nós já fomos em um encontro de reinos. E eu estava lá como... Como a primeira dama. Ué, que... O Grimm é aquele dono lá do... Bagulho de todos, sim. Ele é o dono do... Você acha que... Ele seria tão esperto pra apostar em alguém depois... É... Alguém que ninguém votaria? Ou não? Não... Isso não é da cara dele. Ele não interfere nos votos, nas apostas. Não poderia fazer isso. Você conhece alguém? Não... Eu não conheço ninguém. Vai ver. Teve alguém muito sortudo? Não. Não foi muito sortudo. Vai por mim. Um adversário que eu enfrentei... Quando eu estava perdendo a batalha... Simplesmente tudo se apagou... E ele apareceu todo o escurmitado na minha frente. Então foi contra você que o Dexter falou? Sim. Quem deve ter apostado em mim? Porque eu só tinha um voto. E a questão era que eu quero encontrar esse desgraçado. Não vou matar ele. Ah, galera. Deixa eu fazer só uma coisa. Agora que vocês conhecem todos... Aí está uma imagem de um desenho que eu fiz deles. Onde? Aí, ó. Ó, a de cima ali é a... Caramba, o Klaus ficou meio coisado. A de cima ali é a Magda. A de baixo é a Mayla. E o da direita é o Klaus. E uma máscara. É, e a máscara porque eu estou escondendo o Aaron. Observação. Ela olha para vocês... Ah, vocês também estavam procurando o Aaron, né? Então, ele não aparece aqui. Bom... Vocês podem tentar... Se eu for perguntar muito por o Aaron... Isso vai acabar estragando a minha reputação. Bom, parece que eles não gostam muito de conversar sobre ele. Podem fazer uma pergunta depois, em particular, com você? Pode sim. Pode sim, querido. É possível. É, então... É... Vocês estão livres para perguntar sobre o Aaron. Afinal, vocês são apenas... Vocês são apenas pessoas curiosas sobre os príncipes, não estão? Mas é melhor não perguntarmos para os líderes, não é mesmo? Exatamente. Não perguntem para a coisa. Bom, eu falava vou roubar para o meu querido antes que ela come o cu dele. Vou perguntar rápido. Vem aqui. Você acredita que... Esses vermes não fazem nada com você, né? Pera. Tu... Ah tá, pera. Deixa eu ver. Coisa? Ela chega... Ah, você está falando assim, eles coisas? É. Bom... Bom... Às vezes... Eu falo umas coisas assim, tipo isso. Ela puxa meio que a manga e está um roxo, assim. Eu olho para ela e faço assim, ó. Não se preocupe comigo. São guardas? Eu estou... Não se preocupe. Não, não são guardas. Na verdade, os guardas não querem fazer isso. Isso são ordens. Ordens do... Ele não gosta de enxeridas. Bom... Eu só não sou morto é porque eu estou pretendida ao Klaus. Perdão. Mas olha. Olha para mim. Não vai achando que eu sou uma santa e que eu mereço tudo isso. Na verdade, eu acho que muitos métodos que nós da EDLL fazemos estão errados. Bom... Entendo. Bom, boa sorte para não fazer teu marido tomar no cu. É... Eu vou tentar. Eu vou dar... Em cima dessa mulher de novo e... Torcer para que o filho não seja meu. Ok. Ele vai... Vou dançar com ela. Vou dançar com ela. Apenas. Eu vou arriscar já, mano. Ok. Não, a Tony... Não, nessa aqui. Nessa... De uma dança. Ah, ela olha... Hum... Uma dança? Claro. Eu aceito. Pode dar um dado? Por favor. É da de quê? Hã? É ter que rodar um dado ou não? Não, é... Ela aceitou a dança, tu? Não, para começar a dançar, pô. Ah, tá. É. Vocês estão dançando. Ô, você é de onde? Tô... Um pouco de longe aqui, mas... Você é com um cara normal? Ah, sim. Um cara normal. Então, o que um cara normal está fazendo numa festa dessa? É curioso. É que... Você é algum parente da... Você é algum conhecido da Magda? Eu posso chamá-la aqui. Ah, não. Obrigado. Ei, Magda. Eu conheço. Eu conheço. Opa, querida. Ah, quem é esse aí? Esse é aquele? Ah, não. Ele me veio pedir uma dança. Ah, prazer. Você é da onde? Droga. Ai, caralho. Ficci, ferrou. Ferrei, bonito. Opa. Você devia ter continuado dançado comigo. Vai, Ficci, ferrou. Me ferrei. Que não é uma grande informação. Ficci, pensa que eu falo. É... Você parece pálido. Está bem? Ai, mano. Ficci, ficci. Ficci, ficci. É. Posso chegar um pouquinho lá perto? Pode. Pode salvar o outro. Salve-me. Sim. E não quer... Ah, eu meio bêbado. Estava afim de um bêbado. Ah, meu amigo. Ah, que dor de cabeça, cara. E aí, senhoritas? Olá. Ah, prazer. É... Ah, não. É... Tudo bem com vocês? Ela estende a mão, assim, pra dar um beijo. Pra dar um beijo na mão. Ah, sim. Dou um beijo, assim. Isso. Ela dá um beijo no braço. Eu sinto... Eu sinto, assim, a... Eu sinto a ruga dela. Não, não. Ela tem uma pelezinha boa. Ela é velhinha, só que ela não é tão coisa. Ela até que é bonita demais pra idade dela. Olha, Fátima. Então, meu amigo, você está dando em cima dessas senhoritas, cara? Você sabe que... Eu... Nossa regras... Eu não estou dando em cima, só que ele dança. Foi mal. Meu amigo também está muito... Vocês dois são amigos? Vocês estão de onde? A Marina. Cara, nós somos aqui do reino mesmo. A gente dá uma ideia de um viajante muito longe. De outro país até. Sabe? É muito da hora viajar o mundo. A gente adora explorar as coisas. Às vezes eu me perco onde eu... Então eles deixaram os estrangeiros a entrar? Poxa, Gabriel. Não. É porque, assim, nossos pais nasceram aqui. Então, eles fugiram numa época. E depois voltaram. Quando a gente tinha uns cinco anos. A gente viaja pelo reino aqui mesmo. Eu acho que eu... Eu acho que eu já vi você em algum lugar. É. E agora você não vai me ver mais. Quer ver? Um, dois, três. Olha. Você se importaria se eu... Se eu visse um negócio em você? É porque, sabe? É... Minha esposa... Eu faço um sinal. Assim, eu vi que está dando errado. Eu faço um sinal para vocês virem sentar aqui na mesa. Eu olho assim, ó. Eu olho para... Eu vou... Hum. Eu olho para... Falta de educação. Ele saiu assim. Não, eu estou brincando. Não sei, não. Eu não sei. Ah, tá. Eu olho para a mulher sem grasa, tá ligado? E eu soube. Vem, vem, vem. Vem me comer. Vem me comer. Vem me comer. Vem me comer. Nossa, ela veio o sinal, Gabriel. Ela veio o sinal. E ela morreu. Morreu o tempo. Boa. Galera. Eu sucumbei na galera. Morra engolindo, Gabriel. Gabriel. Eu olho para o Antônio, eu abraço o Roberto e eu falo assim, ó. Cara, é um bem maior. Eu olho e falo assim, ó. Ela quer também. Ele quer também. Ah, ela chega. Ah, senhorita. Senhorita Magda. Ah, esses dois são amigos meus. Ah. Ah. Ah, sim, senhorita. É. Você poderia emprestar os dois aqui para mim um rapidão? Hum, claro. Vocês são salvos. Eu ia falar se por acaso tu era uma rainha. Não, eu não sou uma rainha. Bom, o puteiro do meu marido, ele rende bastante. Ele pega as escravas que são bonitas e bota para coisar. E tu achas certo isso? Sim, ué. Não sou eu que estou sofrendo. Beleiro. 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 Afinal, elas foram... Afinal, elas são escravos. Nossa. Caralho, quando a gente transou ela, não sei o símbolo do meu rosto, não, porra. Não, porque vocês estavam com maquiagem, não. Transama milhão. Maquiagem, cara. Ah, então a gente passa maquiagem, porra. Não faz sentido da gente ir para ver sem maquiagem. É claro. Então, vocês passaram maquiagem. Ah, tá. No rosto? Hum. Porra, a gente é burro, então. Por isso que o Klaus, ele queria botar a mão na cara de vocês, porque ele queria ver se vocês estavam com maquiagem na mão de ti. Hum. Hum. Ô, Duda. Hum. Oi. Bora dançar lá perto das pessoas aí, para conseguir fazer uma... Acho que eu virava só com você, obrigado, tá? Bora dançar. Não, não é fácil. Não é mesmo. Uma pergunta rápida, o... Minha... O clock deixa? Uma pergunta rápida para o meu futuro bebê, sabe? Eu queria saber se você conhece um tal de... Qual o nome dele mesmo? É... O de... Aron. Aron. Aronbado. Algum bagulho. Aron. Ah, sim. Você está falando do... Você está falando do segundo na união de sucessão? Fala que ele... Fala que ele... É um homem de poderes, não é mesmo? Não. Ele é mais do tipo que te viria na rua e ele te espancaria. Uou. Ele... Eu acho que ele usa vários tipos de lâminas. Vários tipos de lâminas? E ele... Bom... É... Eu vou dar um segredinho, tá? Eles não gostam muito que eu falo disso, mas... Eles têm bastante cicatrizes na cara. Hum... Bastante cicatrizes? Sim. Ele vive... Ele vive lutando com pessoas. Parece que ele busca pessoas para lutar, para ver... Se acha alguém mais forte que ele. E ele mata essas pessoas? É... Arrido, eu não sei. Bom... Bom... O que eu ouvi falar... É que ele vai fazer de tudo para... Para conseguir roubar o lugar da Magda. Afinal... Sim. Mas a Magda... Aquele rei de novo não apareceu nos lugares. O quê? Aquele rei de novo não apareceu nos lugares. Isso é estranho. Ele não dá nem as caras. Mas ele... Ele... Nunca aparece mesmo? Nem... Nem a sombra dele? Sabe... Sabe... Houve... Houve um dia... Em que houve um julgamento lá... Que apareciam umas pessoas que tinham morrido... Há mais de 500 anos. Estavam decretando que elas eram zumbis e tal. Digamos... Aquela foi uma das primeiras vezes que o rei saiu para fora. Ah... Você conseguiu ver ele melhor? Eu... Infelizmente estava fora da cidade. Não... É que ele apareceu no julgamento. Ele estava todo coberto. Quase nem dava para ver a cara dele. Vocês lembram de ver o rei, ok? Ah, eu sei. Eu sei. Eu estou fingindo. Eu olho isso assim. Mas... Essa é realmente... Também... Essas pessoas devem ter sido muito... Feito alguma coisa muito mal, né? Para aparecerem lá. Para o rei aparecer. Me dizem que eles tinham passado um histórico horrível. Você acha que eles estão fazendo com eles? Com eles? Não, eu não sei, na verdade. Eles foram executados no fórum. Foram? Acho que foram. E que nem eu falei. Eu estava fora da cidade. E você é de onde? Aqui... A questão é... Não tem onde que eu sou. Eu sou direito do mundo. Sou de todos os lugares. Eu sou de nenhum lugar. Você é um... Sou um viajante. Um viajante. Não, não. Eu esqueci o nome daquilo, mano. Que o caralho não ora em um lugar. É nomade. 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 É nomade, é... É um cigano. Eu sei que é um nome. É cigano, é? Você é um cigano? Ah, cigano? O que é isso? Ah, um cigano. Eu tive um filho com um cigano. Não, eu realmente não sei o que é um cigano. Um cigano. Um cigano é uma pessoa que não tem documentação, não tem nada. Só vive jogado por aí, andando por lá. Não, não. Não, ninguém é cigano. Ninguém é cigano. Eu tenho uma documentação. Cigano é uma pessoa que tem carro bom, mas não tem carro. A questão não é que eu não tenho documentação. A questão é que eu sou um viajante. Por isso que eu falo que eu sou do mundo, entendeu? Não, a questão é quem é o pai da criança. Então você não tem uma terra natal? Eu tenho até. Só que, porém, meus pais me levam pra... Me levaram pra vários lugares. Eu acabei esquecendo onde que eu nasci realmente. Isso é meio suspeito. Eu também quero... Desculpa, atrapalhar, mas eu preciso ir. Ah, meu Deus, fodeu, galera. Ela vai denunciar você. Olha, gente, eu. A outra dança. Fodeu, fodeu, fodeu. Eu falei, ô, é, Kaisen e o Jonathan, vocês querem fazer alguma coisa? Eu só quero um copo de cerveja. Ok. Parece um garçom e ele, tipo, traz um copo de cerveja pra ti. O que ele tá, mano? Abdom, avô. Eu tenho... É, a gente vai conseguir ouvir a conversa dela lá, né? É, tu consegue. Oh, mas aqui em cima. Tu escuta um. É, daí vocês viram que o Aaron passou na floresta lá. Ele apreciou mesmo, né? Eu, assim, dançando com ele, eu chego mais perto de onde que tá dançando. Ok. Vocês estão um pouquinho embaixo. Ah, sim, o Aaron. Ele é um grande guerreiro. Bom, eu lembro quando ele era pequeno. Nós treinávamos juntos. Ah, aquela época era boa. Bom, e você acha mesmo que ele está tentando matar a Magda? Hum, eu acho que ele não seria um monstro o suficiente pra fazer isso. Pera. Bele, pera. Você viu ele? Hum, é... É sim. Eu vi ele andando... Eu vi ele andando por uma parte de fora do reino. Ele tava perto de um lago que eu ando e estava caminhando. Bom, sabe aquele lago que as pessoas bebem e viram... Que viram crianças por algumas horas? Ah, sim. Eu soube que... Eu soube que naquele lugar, se você toma um pouco daquilo, sua vida é diminuída drasticamente. Ah. É. É complicado. Mas deve ser um sacrifício pra poder cuidar. Mas é apenas boatos, não é mesmo? Ninguém confirmou uma morte exata por aquilo. É. Pera, é sério. É bom. Oh, tu começa a ligar. Porque o velhinho tava passando mal. E a vida é diminuída drasticamente. É o ar, velhinho? Não, mano. Não. Não, não, não. Volto, volto. Fala, Gabriel. Fala, eu posso tentar me misturar aqui, ó. No meio, ó. No meio, ó. Ok, você vai junto com alguém? Vai convidar alguém? Tipo, o Kaysen? Eu olho pro Kaysen. Eu olho pro Kaysen e falo assim, ó. Ô, companheiro. Ô, companheiro. Ô, companheiro. Eu olho pra ele com uma cara de um pouquinho assustado. Ô, companheiro. E dança comigo, companheiro. O que você quer? E dança comigo, companheiro. Não sei com você. E dança comigo, companheiro. Fica num bom bom, companheiro. Na minha idade. Kaysen, ele me encontrou um trauma de idade que ele me morreu. Oi, não. Minha neta deu uma travada. Não sei com você. Não? Kaysen. Eu chego perto dele e falo assim. Kaysen, a gente tem que tentar descobrir uma coisa. E talvez eu vou ter que me misturar no meio das pessoas por um tempo. Talvez eles possam ter dado merda pra mim. Vendo aquela mulher lá. Porque vão suspeitar demais de eu nem do nada aparecer uma pessoa que ninguém nunca viu. Eu só vou usar isso daqui se realmente for preciso. Se eu estiver no meio de muita gente, eu vou me transformar. Vou ficar uma... Eu só vou mudar meu rosto. Apenas isso. Eu vou hoje. A Lisa tem alguma classe? Aparentemente, ela parece ter uma mistura de Ladino com Guerreiro. Opa, opa, opa. Então pode falar com ela lá de Nike. Que coisinha. Eu olho essa santa, tá ligado? Tá. Eu acho que é melhor a gente ir pra lá. E o aponto, tá ligado? Vamos pra essa direção que tem bastante gente, ó. Eu consigo falar em Gíria de Ladino com ela ou não tem como? Calma aí, calma aí. Tu vai fazer alguma coisa, Caio? Eu quero perguntar uma coisa. Em quanto tempo diminui a vida naquela água? Então, vocês não sabem. Vou morrer até aqui dois segundos, né? Oi? Tu sabe que eu tava dentro dela, né? Oi? É, sim. Ainda bem que eu nem cheguei perto dessa porra. É, tu tô... É, então, todos vocês tomaram água. Não, mas gente, não há dor nessa porra. É só isso. Então, galera, vocês não sabem. E também vocês não sabem se é verdade ou se é falso, ok? É, é um boato, ó. Ô, Antony, ô, Caio. Eu olho e falo assim, ó. Bem, eu vou indo pra lá. Que coisa você me siga? Veja ser meu amigo de velhado, Borger, sabe? Eu olho pro Jonathan, eu passo perto do Jonathan, tá ligado? Jonathan. O quê? Você pode fazer um favor? O quê? Eu olho pra ele e falo assim, ó. Ô, Val, você tem alguma coisa que pode fazer um reflexo? É, tem um copo de vinho ali. Dá pra ver o reflexo no vinho. Eu olho pra ele e falo assim, ó. Eu vou pra lá. Eu aponto mais ou menos a direção, tá ligado? Que aqui. Tá certo. Eu olho pra ele e falo assim, ó. Se você ver que aquelas três garotas começaram a se mover, pra cá perto, faz um sinal pra refletir, tá ligado? Pra mim. Eu vou entendendo. É, eu acho que talvez possa ter dado ruim. Mas só pra mim. Não sei. Fica de olho, tá bom? Eu olho pra ela. Eu olho pra ela. Qual é o nome da menina que tá do lado mesmo? É a... É a Hope. Ô, Hope. Oi, baixinho. Baixinho? Valeu. Tu pode me ajudar numa coisa? Eu que você quer, baixinho. A dança. Oi? Oi. Exatamente. Uma dança com você? Não acha que é muita coisa. É só parar a gente... Ah, mas o... Mas o Austin, ele vai sentir ciúme da gente. Não é mesmo, Austin? Olha com cara de culpa, Austin, tá ligado? E o homem está enciumado, ele não consegue nem responder a gente. Não vai dar. O Austin... O que é? O que é? Você não vai ficar ciúme se eu dançar com sua senhorita? Ah, você fica aqui brilhando e eu vou lá dançar com ela. Mas a mulher quer me comer aí, ó. Então... Quer revezar com o Anthony? Quer revezar? Quer revezar? Opa! Vou dançar com o Anthony, então. Eu olho e tô... Eu olho e faço... Então, vocês dois, fica aí. Qualquer coisa vocês fazem. Mas fica de olho nessas mulheres, tá bom? Coisa faz um reflexo com o vinho. Ou levanta a taça com tudo assim. Pra fazer um brinde, sabe? Ok, eu vou dar um jeito de sinalizar. Tá bom. Valeu. E eu... Eu estico a mão assim, tá ligado? Pra dar um... Bate aqui. Ok, ela dá um bate aqui. E... Bate aqui. Eu olho pro Kaizen, bate aqui. O Kaizen, ele lentamente, toma um gole. Eu vou embora. Eu vou indo pra lá, tá ligado? Ok. Vamos lá. Jum. Tu percebe que a... Que a Flarex e o Klaus estão coisando. Ah, então... Esses são seus amigos que você tinha pulado? São sim, amor. Ah. Sabia que eles não me são estranhos. Correta, assim. Foda-se. Foda-se. Não olha pra trás. Ah, então... O Aaron está... Daí ela vê que o Gabriel tá chegando perto e... Hum... Ela para de falar. É, os olhos pra trás. Eu... Posso tentar acelerar a baliza? Eu olho pro cara... Eu olho pro cara assim, ó. Ele tem barba, esse cara? Tem. Ele tá... Tipo assim. Cutucou ele assim na panturrilha, tá ligado? Um pouquinho ele. Ah! Que audácia! Perdão, senhor. Perdão. Eu me azo ele assim, tá ligado? Perdão, senhor. Não tinha percebido. Bem, eu levanto. É... Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O que seria? Sabe? Eu vi essa barba sua e eu achei muito interessante. Como você conseguiu fazer essa barba tão legal? Hormônio. Hormônio? Ah, sabe? Eu sou meio juventil, sabe? Eu passo a mão na minha cara assim. Eu sou meio juventil. Você tem alguma coisa pra me ajudar a crescer hormônio? Gabriel, tu tá tomando a sua calma. Hã? Gabriel. Oi. Deixa eu ver aqui na sua cara. Deixa eu ver que eu possa... Não, 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 não. Eu olho pra trás e faço assim... Oh, nossa. Sabe o que eu pensei agora? Gabriel, ele tá... Ele tá com a coisa na tua... Ele fica assim. Não, não tenha vergonha. Eu te arrumo uma ideia. Posso saber? Eu sei que eu tô pra você cair no chão assim, do lado assim. Do pé dele assim. Ops! Na hora que ele vai mexer ali, tu cai... Ele olha... Oh! Tenho cuidado, jovem. Foi mal, foi mal. Quando ele olha pra mim, eu sumo. Eu vou aqui. Ah, meu Deus. Me desculpa, senhor. Ô, Duda. Ele olha pra ti. Oh! Uma jovem? Você emprestaria sua parceira para... Eita. Como é que eu faço na minha moça? Ai, meu Deus. Vamos, né? Ok, ele te leva. Eu começo a dançar sozinha assim. Valeu! Tô esperando a Lise vir, mano. Ô, Duda, Duda. Ele... Ô, Duda, ele chega assim. Oh, você é bem bonita. Você é da onde? Ah, não. Eu tô falando. Eu precisei muito falar com ele. Tá por causa disso, cara. Desculpa. Ah, eu tenho... Eu tenho duas mansões e uns 30 cavalos, sabe? Ah, muito bom. Você poderia dar uma volta na casa no outro dia? Pra gente se conhecer melhor. Ah, claro. Eu também sou um ex militar. Eu tenho vários troféus de guerra. Que droga, eu odeio o cara assim. Eu odeio o homem assim, mas tudo bem. Nossa, que... Duda, eu odeio o homem. Super feminino. Eu não gosto de não ser tipo... Hum, olha como eu sou muito masculino. Eu tenho muitas coisas. Dá, ok. Porque é que eu tenho dinheiro. Qual a sua idade, senhor? Eu tenho 27, né? Ah, 27? É perto da minha idade. Eu também tenho 57. Hum, vai ter que fazer a pintar o vovô tudo, hein? Nossa, é muito perto. Nossa, droga. Eu vou ter que... Não. Chegou a minha hora. Droga. Ah, não. Ok, Antony. Tu chega nela. Tu chega na Lisa. Ai, meu Deus. O que tu vai falar? Eu falo assim, não. Eu falo assim, não. Eu falo assim. Vocês dizem que vocês moram para a parte oeste da coisa. Lá existe uma... Existe uma família lá. Que é a família que a gente se representa. Mas vocês podem falar o nome. Vocês são apenas conhecidos, ok? Ô, Vônus. Sem querer eu esbarro nessa garota aqui do ar. Tá ligado? Porra, esbarra todo mundo. Tá vendo aí, garoto? Eu esbarra nela. Não, eu tipo assim. Não, não esbarra tipo assim. Eu só, tipo, bato o ombro, sabe? Sem querer. Opa, perdão, senhorita. É um gnomo? O que que um gnomo faz aqui? Por que todo mundo me chama de gnomo? Caramba, a menina é um personagem de anime que se rela, ela gera... A gente está atormentando com você. Ah, não, não, perdão. Eu tinha... É porque, sabe... Sim, meu style ficou ruim em mim. O campo divisor, mano. O campo divisor... O campo divisor abaixo. O campo divisor abaixo. Eu sou cego. Ah, então eu vou fazer tu enxergar meu punho. Não, meu. Eu puxo assim. Oh, calma aí. Eu tomo uma porrada, cabrão. Tome essa. E agora, querida? Ele parou de te perturbar? Não, acho que ele merece mais umas três. Ok. Pó, pó. Eu tava muito empurrado. Ei, ei, o que que está acontecendo aqui? Ele bateu na minha mulher. Ah, ele não fez isso. Ele dá um chute de joga, bro. O Gabriel. O Gabriel. O Gabriel. Eu sou em cadeia. Senhoras. Eu não consigo enxergar. Olha, eu tô batendo uma mulher top. Senhoras, eu não consigo enxergar direito sem minha beigala. Não. Enxergar direito sem essa beigala? Como assim? Ah, não. Você me importaria se eu... Ele começou a me cair de mão na direção da faca. Não, Gabi, eu vou embora. Gabi, eu... Gabriel, ele tá te segurando. Ai, eu tô... Ele tá segurando ele? O Gabriel, ele tá te segurando pela gola. Gabriel. Meu Deus, Austin. Ele pega... Ele passa... Ajuda. Ah, eu coloco. Ah, não. Não. Alô, avó, você pode fazer uma coisa? Oi. Posso fazer uma tese de intimidação? Eita. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Porque a roupa não faz nada, por favor, eu que perceba. Calma aí. Calma aí. Também. Enganação. Tese de enganação. Gabriel, vocês todos já foram avisados há muito tempo. Chegou a hora. Calma aí, eu só tô fazendo um bagulho aqui. Deixa eu só guardar um colchão rapidão. Não continua, não. Deixa eu só guardar um colchão. O que vai acontecer com ele, vou... O que vai acontecer com ele? Tá aí, aí. Ferrou, ferrou. Eu não tô... Você não tá a fim de ajudar, não. Eu não quero me encher rápido. Não, eu vou... Ô, Gabriel. Me passa o dedo. Me aparece como é que... Ele recorreu os olhos. Você... Seu microfone tá ruim. Você é um... Cara, a Lisa, ela... Ela passa assim do lado. Ei, moço. Você poderia me acompanhar um instante aqui. Mas você não vê que... Ah, claro. Eu acompanho você. Querido, o que você está fazendo? Não é mais seu querido. Agora é meu querido. E ela leva ele embora. O que é isso? Gabriel. O que é ele? O louco. O porquê? O que ele tá montado? O que ele fez? Ei, menino. Ela puxa tudo. Gabriel, ela vê aquele F1. Gabriel? Ele tá montado. Ele tá montado. Eu vou guardar um colchão. Tô de boa. Tô olhando você na cadeira. Meu Deus, eu vou ter que... Voltei, posso. O que aconteceu? Vou ser uma sugar baby. Gabriel, o cara passa a mão no teu bagulho e revela o teu F1. Ele começa a coisar e a Lisa aparece atrás e faz... Por um motivo, ela consegue levar o cara pra longe. Eu coloco a mão assim no meu rosto, cara. Obrigado, rapidão. E tipo... Não, mas meio que a mulher, ela olha pra ti e ela vê o teu F1. É você e ela. O que é isso? Eu olho pra ela. Eu pego... Eu olho pra ela. Eu falo assim, ó. Você vê que eu fico perto dela assim, tá ligado? Com uma palheta. Você sabe que eu não sou? Você sabe. Você fala alto. Eu não me lembro do serviço, isso aqui é agora. Entendeu? Não. Vocês têm que ficar quietos. Perdemos. Eu encaro assim pro Gabriel. Eu encaro muito pro Gabriel. Eu sempre acreditava que vocês pudessem ser bondosos e coisas. Eu visto que os homens são verdades. Vocês são realmente violentos e fazem tudo pela morte dos outros. Não, não é verdade. Gabriel, para aqui. Para aqui. Para aqui. Posso falar a verdade? Eu perdi muito. Será o que você me deslocava? Chara. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Posso falar de vontade de parede? De vontade, pô. De vontade, pô. É, do cara de vantagem. De vontade, então? Não, 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 não. Pode ir, pode ir, normal. Boa. 24. Tá. Ok, calma aí. Tô de 19. Tô de 19. Tô de 19. Tô de 19. Mãe, tá aí? Tá no quarto. Tá no quarto? Tá. Por algum motivo, a tensão... Uma grande tensão começa no ar. Posso falar? Posso falar? Pode. Pode ir para a garota, tá ligado? Fala assim, ó. Pode ir ali por enquanto, eu tenho que ajudar a minha mãe. Ah, beleza. Olha aqui. Eu não quero fazer mal. Sou apenas um barco. Mas você sabe o que fizeram comigo lá dentro? Claro. Ela não estupara. Você acha que isso é justo pra uma vida que eu venho? É não? Você está me amassando de morte. Você não é uma pessoa burra. Ah, essa é a questão, minha querida. Bom. Eu já fui. Pelo menos vai ser o suficiente. Para as pessoas virem e conseguirem te impedir. O que aconteceu? O que aconteceu? A questão é... Você não sabe nem se eu estou segurando uma arma. Eu posso estar usando meu dedo só. Quem sabe se isso é um boleco ou não? Eles vão descobrir, mas você é um escravo. Você é um... Eu vou falar, cara. Mano, escuta um estrondo. Mano, entra uma porrada de goblins. Mano, é um problema. O bringe na hum... É um problema, cara. Mano, não é proibido mas quando você fica comandoозможно. Isso é um assalto. E aí? Eu vou dar um fora daqui, tá ligado meu irmão, ah não, o cara ele tá 14, deu 14, deu 14, Posso fazer um teste de furtividade junto com a garota? Ok pode, eu quero fazer um teste de intimidação, pode lançar, tu tá sozinho e tem uns 3 assim. Vai ser com desvantagem? Boa! O cabelo sumiu. Não, não, deixa eu fazer alguma coisa, normal. Tá. Pô, deu ruim. Meu Deus, tu tá me olhando com olho estranho aí, hum, você até que é bonitinho pro elfo, hum, você seria uma ótima comida, e esse braço aí, me dá ele. Maluco, eu não tô com ele. Ele tinha uma comparação, ele tira o teu braço. Que, como é que ele... Sim, eu mantive, é, a tequilização deu coisa, eu precisava de eu achar alguma forma. Falso, falso. Oi. Ele tira o braço falso, tá, Caizinho? Maluco, eu só vou eliminar o soco, né? Meio que é uma porrada no vídeo. Meio que é uma porrada no vídeo. Oi. É Marilda, né? Marini, né? Qual o nome é mesmo? Magda. Não, a mais nova. Tá do meu lado aqui. Mayla. Será que vai ser mais boa em breve? Vai eu chamar ela pra fugir daqui? Hum, não sei. Ok, vamos lá. O que todos vocês vão querer fazer, Caizinho? Tu mete o porradão no bicho, ele cai. Pó. Ah, o que você tá fazendo, seu idiota? Ele vai tentar dar uma... Um deles vai tentar... Não, peraí. Ele tem que... É, foi crítico. D4 de dano, tá ligado? É, então... É, não, não, ele só foi pra trás. É que tá meio que uma ceninha, tá ligado? Ah, tá. Ok, pra não coisar, ele pega... Vai te dar... Ó, tu toma... Tu toma 4 de dano. Um crítico. Cara, ele pega e se envolver, ele enfia uma daga no teu braço. Atenção, atenção! Tipo, ó... Ele pega e... Ele pega e... Não, peraí. Ele tá com a... A magna, de repente. Vocês aí, não se veem numa doela! Não, peraí. A rainha, ela vai... Hum... O... O... É... O... Naquela parte aqui, onde tem a magna, nessa parte aqui, ó... O quê? O quê que você fez comigo? Vocês acham que vocês simplesmente podem chegar e tentar me matar assim? Não! Não! Eu vou acabar com você! Ele pega e ele dá... Esse aqui, ó... Dá um tiro nesse... Esse aqui dá uma enfacada nesse aqui, ó... Controle mental, acabou. Ah! O quê? Eu ataquei você! Ah! Você... É tão... É tão inocente... Vocês vêm me atacar? Simples assim? Não! Não vai ser normal! Duda! Tem um... Ô Duda! Tem um atrás de ti! Duda! Ele começa a pegar meio que na... Ele começa a pegar na tua bunda! O que é isso? O Goblin! Nossa merda! Duda! O cara vê... Esse cara que tá ali... Ele vê... Ele pega... Ele mete um murro na cara do bicho! Seu idiota! Isso é meu! O quê? Ele pega... Ele pega e começa a comer o Goblin na porrada! Já tem o meu sugar daddy! Ok, deixa eu mover isso aqui pra cá! Ajeitar as porra aqui! Tirou a minha diversão! Queria bater no Goblin! Você pode pegar um... Não! 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 Tô fobando! Tô fobando! Tô fobando! Ô Gabriel! Tá me escondendo aí na caixa, tá? Ninguém tá ligando pra minha existência! Eu me escondo junto com a garota! Eu seguro ela assim... Põe ela dentro pra casa, tá ligado? Eu fecho! Ok, eu olho para ela e coloco a mão na boca Olha, você quer fugir daqui? Mas, você... Eu sou um escravo Você é bem bonitinha para a gente Será que dá para ter uns filhinhos aí? Ah, que gostosa de você Eu olho e faço assim, ó Não, não toque em mim Eu olho para ela e faço assim Isso está atrás, isso está atrás, tá? De ti, está acontecendo Eu olho para ela e faço assim, ó Faz um favor Fica escondida, tá bom? Eu vou salvar essa garota Em caso de dúvida, eu vou te dar uma coisa aqui, ó Ah, eu volto Posso fazer uma magia, né? É, qual que é a magia? Invisibilidade Ok, ela fica invisível Olho para ela e faço assim, ó Você agora está invisível Eu olho Então, por favor Confia em mim Tudo que eu sei o que eu estou fazendo Tá bom Não se preocupe Eu não sou do mal Eu quero ser livre Eu quero ajudar as pessoas Como eu puder Ô, Gabriel, como é que tu fez a magia? Como é que... Você diria uma... Fez... Fez pano? Ou... Eu tenho um instrumento mágico Eu tenho um instrumento mágico, talvez... Esse negócio... Você trouxe um instrumento mágico aí? Ah? É, então 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 Caralho, eu sempre trago essa porra Não, não Gabriel, ele traz o violininho dele Ou é um piano... Ou é um piano, caralho É uma flauta ou é um violino? Eu quero muito muito Onde é que ele foi a flauta? Ui Ô, Ross Não, Deus, você trouxeram uma mochilinha Posso fazer uma ação? Faz Eu pego minha... Minha coisa, tá ligado? Meu... Minha pá... Eita Posso dar uma ação... É, com vontade, um bicho? Ou não, normal? Puxar de costas É, tá fortinho, tá de costas, com vontade Pode, pode Vamos lá Lança, Gabriel Lança Boa Boa Cara, o que que tu vai querer fazer? Eu pego minha... O bicho, tá ligado? Quando ele tá de costas Eu olho pra mulher e faço assim, ó E eu coloco, tipo... Eu pego um pano, tá ligado? Eu rasgo, coloco no meu rosto assim, tá ligado? Pra cobrir Balanço o barulho E quando eu vejo que um deles vai tentar encostar nela Eu pego assim por costas E eu quero encravar no bicho, tá ligado? Nunca falaram pra você que não é bonito Eu só quero numa dama Só faltou sem permissão Tu enficou o bagulho nele, então? Finquei Quanto de dano tu vai dar? Quanto de dano tu vai dar? Vamos ver lá Quatro Ué Não, não, tá certo Tá certo Quatro Mais Mais dois Eu fiz ok Seu desgraçado Pecali que a gata louca Filho da puta Alguém? Alguém 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 Se defender Aparentemente não Eu tô observando ainda um pouco Vai? Eu tenho que observar um pouco Se começar a dar ruim eu vou lá Eu vou ver se ela vai fazer alguma coisa Ok Podia me ajudar aqui, né? Não, obrigado Missão, missão Missão Ô Gabriel Tu vê que Tu vê que a Lisa Ela pula E ela agarra um aqui atrás Ela pega e ela mata um Valeu mesmo A Lisa é minha pica Não, tô brincando Caralho, verdade Faz sentido Ok, Kaiser E você percebe que tem coisa E tu percebe que a porta Tá entrando cada vez mais O que você vai fazer, Kaiser? Eu tento primeiro pegar o meu braço de volta Ok, vai Tenta aí Tá, o que você tem que fazer? É, lança um de De destreza Não tem desvantagem Não, lança um de força Para puxar ele Cara, ele tá assim com o teu braço Que braço Puto arranca da mão dele Ah, seu coisa Tá, como é muito E vai ser um bagulho de coisa Eu deixo vocês dar Tipo Eu deixo vocês dar Três 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 Amarelinho Tá Cara, eu vou passar o meu anel no braço Ok O teu braço Ele começa a ficar Ele começa a ficar cheio de raio E lembra aquela runa que tava? Então, o teu braço Ele meio que Como que ela tinha uma runa ali no negócio dele O teu braço ele fica totalmente amarelo Assim Cara, eu vou virar pra Pra esse aqui Eu vou meter um soco Com o seu braço Ok Lança um de doze Não, pera É um de vinte Caralho Mano É O dano é É um de doze E depois tu tem que lançar um Um de quatro Por causa do coisa Como assim um de quatro Um de quatro Por causa do Do dano Do dano de raio Tá ligado? Ah, tá Cara, o fato do teu anel Tipo, no teu braço Assim Ele fica completamente amarelo Assim Por causa de um Sisteminha Que tem no No negócio ali do junte Tá Tu pega Tu junta o teu dedo E pá Tu mete um porradaço nele Caralho É Mais força E mais força Não É Deu vinte Vinte Ah, mano Cara, tu pega E tu atravessa o rosto do cara Com um soco Ok Os outros Ó Como tu fez isso Eu deixo tu noção Teste de intimidação aí Vantagem 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 Nos outros Cara, tu atravessa a cara dele Com um morro Caralho Boa Cara Tu pega Os cara vê que tu atravessa ele Com um morro Ah, o que é isso Daí tipo Chegam os outros Ei Por que vocês estão afastando Não Não chega perto daquele ali Ele atravessou o cara Com um morro Eeeh Virando Nossa velho, eu tomo a minha garganta Não vai aguentar isso Às vezes Não, cara Mas de quanto é O que é O seu hobbit, mano O qual o nome do bichão é? O hobbit O Ô, o mestre Oi Quantos twinens dura a magia do anel quando passa? Oi Acho que tem mais 3 twinens 3 twinens 3 twinens 3 twinens São 3 twinens Com 3 twinens Tá Não, é Não, é Tipo Vai durar 3 3 rodadas No caso Ah, tá Entendi Tá bom Foi as 3, né? Porque uma eu peguei o braço Não, não Não, não Não, não Tu não Essa Isso tá sendo uma rodada Sério? É Tá Então Eu vou Eu vou avançar pra cá E vou meter um soco nele também Tá, ok Prepara Com aquele braço, tá? Boa Boa Caramba, deixa eu ver Porra Olha o dedo Mais fácil Não, der Mais fácil E nove Nove? Cara, tu pega e tu mete um murro no peito dele assim Não, na barriga Ele dá uma guspida assim De sempre Ei Acima dele Lembrando que esse cara já tomou um antes, né? Ah, ele já tinha tomado antes? Sim Ele foi o cara que pegou um braço E tu atravessa outro murro na cara dele Os caras pegam Meu Deus Ele atravessou a cara de outro com o murro A faça dele, a faça dele Oh, Deus A faça dele Bom, cara Ô, Caio Tu olha pra trás E tu vê que tem um monte de goblins encostados na parede Assim Cara, eu dou aquele soquinho assim na mão E eu falo Quem é o próximo? Esse daqui ele empurra o da frente Vai aí Não, 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 não Ai, caralho Ai, cara, não Eles estão com medo, né? É, é, eu estou com medo O cara, não Eu estou com vontade Oi, tá Eu tenho vontade Caralho, pode estragar o inteiro Ah, boa tarde Eu olho pra ele e falo Só sair daqui Ele está atrás do soco Ele está atrás do soco Ele está atrás do soco E você é o soco? Aí galera, eu vou meter porra da teia Ele não consegue acertar o soco em mim Vou lá Caralho Tem D20 Ai, cara, deixa eu contar quantos que tem aqui Vai tentar faltar o dado meu? Deixa, deixa Pelo menos três vão tomar insta-kill nessa porra Não, 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 é o D20 Não, não, é o D20 Não, peraí Vai um de cada vez Não, eu volto Não, não Ah, tá, tá Não, porque aqui é a minha magia de repreensão Tá ligado Ah, tá Chega um Faz assim Eu vou pegar ele ali Eu vou pegar ele pro lado Focanha Tá, peraí Ele vai tentar te acertar Burro Cara, ele te dá uma facada Na hora que ele vai te dar uma facada Tu bota o teu braço assim pro chão E tipo, segura a faca dele com a mão assim Tá ligado? E tipo, segura a faca dele na mão E ele Ah, você segurou, você é burro Só eu puxar Ele vai puxar E tu tá segurando tão forte Que ele puxa e a faca E tu acabou de ganhar um bagulho Um braço Acabou de ganhar uma adaga e uma sambolo Vai Um braço E um braço A defesa sem armadura é 10 mais a destreza, né? É, não sei na verdade Acho que não Esse não Esse é muito fê, não Não é mais constituição? Não, esse não é vida Passou mais vida É sabedoria Sabedoria, não? Sabedoria Eita, agora não sei É, se for destreza Acho que é destreza Sim, acho que é destreza Deixa eu ver lá Eu tenho, cara Eu tenho 14 de natural 14 Cadê? Cobertura Posição É destreza? Então eu tenho 12 de natural É, vamos botar como destreza mesmo Oi, Caeser Oi Caeser Oi Um negócio pra ti Tu percebe que o Esse mesmo cara que te atacou Ele tá em uma adaguinha e um escudo Olha lá Caralho Tá Tentar pegar o escudo dele É, ok Quando ele der coisa Mano Quando ele tirou um Maluco Tu pega a faca dele Só Só te pega o escudo Não Meu escudo Corri da mamãe Tá Quanto é que é o escudo? É O escudo que é É mais dois Não é grosso Beleza Tá É É isso Próximo É Meio que tipo Tá Ele coisa Ele errou o bagulho E agora tu tem uma adaga e um escudo Não Não, não peguei a adaga Ah, não pegou? Desolta a adaga do chão O Escudo tá na mão Que não é de pedra Tá Só pra Ah, ok Oi, Jonathan Ué Os outros não iam atacar Tinha Tinha até a caída da calça É, Gabriel Oi Ô, mestre Ah, caiu Oi, oi Tu iam atacar com todos? Porque tu fez as unidades É, calma aí É, eu vou coisar Pé, beleza É, o cara Chega um outro Tô aqui E ele manda Ele acertou Acertou Alô, alô 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 Tá, beleza Tá, beleza Só que agora tem um porém Mestre Repreensão O que é que vai fazer isso? Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Isso Ah Olha, quantos de dano? Ó, ele tem que fazer um teste de destreza Ele sofre 2 de 10 Ou metade do dano se passar Doze Eu esperei A minha Deixa eu ver É, 12 Ele passou E aí Então ele vai tomar metade De coisa Deixa eu pegar Aqui Vai Eu dá Só me sei Melhor Metade Assim Ó, a filha Não sei Vai 2 de 10 Confio Vai dar 2 de 10 Tá vendo 14 Ele toma 7 E é um dano Necrótico Tipo faz nas chamas negras Na verdade Pega Ele começa a pegar fogo Ah Então pega Ah E tipo Ele é polvilizado Ele morreu Morreu Ele começa a pegar fogo No local Tá Próximo Minha vez Tu me assassina O maluco Ele vai te dar Vai te dar uma coisa Ele pega Ele pega Ele vai te dar uma coisa E ele erra Não Ok O próximo Ele vai chegar E vai te dar uma outra Tome Deixa eu tirar aqui E vai ter outra repreensão infernal Tá Vou usar ali um D4 Tá É verdade 3 3 3 Só um Só um É só um Vai Vou tirar mais um lote aqui Peraí Ok Enquanto eu tô Faz o teste Faz o teste Tem que ser mais de 12 Se ele não passar Ele toma os dois direto E anda Tô fazendo Ai Bom Ele tomou treino Morreu também 13 Mano Ele também é pulverizado Galera Não vou atacar não Se tu é o ataque Ele te come o cu Não vai Não Eles tomam meio que coisinha Agora estão meio que coisadas A linha deitou? Alô 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 Ô caralho Ô Ô Ô Gabriel Olha só É Ô Senhor Você quer Deixa eu dar um chupisco Você Ele começa Ele pega Ele dá uma apertada Na Na Não O Gabriel se mutou É Ok Enquanto isso Anthony Eu Você tá aí vendo Tá chegando os gabis Ih Murchinha Você vai Me Ela vai fazer alguma coisa Ou não Acaso Ela vai tentar Dar uma picada No bicho Cara Antes de Eu chego lá Bomba Coberta de fumaça Cara Ela Na hora que ela vai Coisar Ela dá uma bicuda No bicho Ela erra Assim E ela meio que cai Assim do lado do bicho Assim Ah Você está se jogando Pra mim Puff Daí fica tudo coberto de fumaça Eu vou tentar Eu vou tentar levar ela pra fora Ai ai Eu não tô vendo nada Ela pega Ela começa a te Ela começa a te dar Socorro Quando tu tá segurando Sai Me larga Sequestrador Sai seu gogo Mojento Sou eu Sou eu Calma Tô te salvando Relaxa Sou eu Quem Socorro Sou Roberto Sou Roberto 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 Eu tô fugindo Volta Olha Tô aí Vamos ver Ô tô errou Cara Chega um cara Com machadão Solta a princesa Calma Eita Calma Cara Tô meio que Coisa assim Tô dá uma desviada Tô dá um pulo Lá Ele 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 Não Vou deixar Eu 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 vou tentar Começar Fazer Atuação Fazer Atuação Calma Eu Ela vai tentar Dar um soco Em tira Poxa Eu tava Só tentando Ajudar Ali E Monstro Lí Tu toma um soco Na cara Dela Me solta Ela cai Por favor Me ajuda Ele tá querendo Me sequestrar Não Não se preocupe Princesa Eu lhe ajudarei Boa Criatura Marigna Você está aliada Desses goblins Malditos Não 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 Normal Você vai ver 14 É 14 Minha defesa Caramba Ok Ok 5 de dano 1 5 Ele pega Ele te dá Uma machadada De raspão Vou tentar Converse ele De novo Calma Ok É pessoasão Agora Pode ir fazer um teste Carisma Ou atuação Ah tá O que que tu vai falar Calma Calma Eu fui só ajudar Ela Tinha uns 3 goblins Lá Tacando Eu só queria ajudar Ih Espera um pouco Me dá pedida Joga Eu tô atacando o cara Errado Ah Ele pega E dá uma machadada Num goblins Ai Minha cabeça Gabriel Oi Gabriel Oi Tu tá ali De boa Tu vai olhar Chega um goblins Na lisa E dá uma apertada Nela Ela Ela olha pra trás E maluco Tu vê ela Tu vê ela Simplesmente pegando A cabeça dele E quebrando Tipo Torcendo o pescoço dele Tem umas criaturas assim Querendo atacar Oi Volta Volta Tem uns bichos Na minha frente Não tem Tem Tá perto de alguém Ou não Só tá os goblins Lá É Não É Tem alguém aqui É que eu tô Agora pelo celular Não tô vendo o mapa Ah Sim É Tem um goblins Na tua frente Mas não tem perto Ninguém Né É Como assim Eu lembro que tinha 3 Goblins Eu lembro que tinha 3 goblins É Ó Tipo assim ó Na tua frente tem um goblin Daí na frente desse goblin Tem uma mulher Deixa eu mandar Onde é que eu mando essa print pra ti Gabriel Ah não Volta É mais fácil eu fazer uma coisa aqui Eu olho pro goblin e falo assim ó Você sabe Eu tô gostando de chuva? Ah Que chuva? É Chuva de adagas E eu tô com uma Paracelha no violão Violão Tá ligado Chuva de adagas Novinho de adagas É Tem uma mulher Do lado Ah Ah não Mas pega Cara Tu cria uma novenzinha E ele tem que lançar um teste? Não O bicho toma na hora Que for turno dele Ele já toma Ah tá Ele olha pra trás Porque agora é o turno dele O quê? É Ok lá sudando Não tem como Olha lá na minha fecha Não vende a data Agora é 4 de 4 É Só 4 de 4 Aqui pra ti Ok Old shit Gabriel Ele começa a ser picotado Mano Ele virou a peneira Pá 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 Mano Ele pede E ele morre Tá Eu olho pra A menina lá É Tem uma menina Que foi de pavão Não foi? Oi? Tem uma menina Que foi de pavão Não foi? É Tem uma menina Mas pera Ainda tem dois goblins Na cena Ah tá na cena Cara Ô Gabriel Chega um goblins pra ti Seu desgrafado Matou os meninos Fala seu pizinho Ele tirou um Gabriel Gabriel Ô volta É Eu posso pegar Minha flauta? Eu tenho flauta ainda ou não? Ok Calma aí Dudo Eu gastei dinheiro Pra comprar uma flauta Não É Não Ah mano Eu quero pegar Minha Minha daga Minha daga não Minha Meu bagulho de luz Tá ligado E eu quero arrancar Posso tentar arrancar a cabeça dele? Ou cravar no olho dele? Jogue aí pra mim Ok É Cara Como é que eu tiro? Vai Eu deixo tu matar ele Cara Tu pega Você matou o Juninho Não Vida cruel Me mate Eu não quero viver no mundo Que não tem o Juninho Eu olho pra ele e falo Você prefere morrer rápido Ou dolorido? Me mata De rápido Igual o Juninho Juninho Não Eu não vou viver no vivo Crava na cabeça dele Ah Juninho Fala tchau pro Juninho Juninho Que encontro no céu No céu do inferno Você não vai Puta Eu pode ter certeza Porque se não Eu não gosto do céu Tchau Ô mano Você vai matar algum dos chefes aí E pensar que foram os Goblins Que matou Ô Calma aí Será que esses Goblins Foram contratados Pra nos ajudar? Eu vou olhar pro Goflinho Assim analisando Analisando É bem óbvio Eu acho Cara Ô Duda Chega um Goblin atrás aqui Ei Ei Olá Moxinha 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 Me dá um beijinho É Goblin zerta Porra agora Ô Duda Ele começa a puxar ali A tua A tua saia Goblin preconceito O outro não quer comer o homem não Galdo Linser Beleza Galdo Que pique Oi O que é o Gabriel Alô Olá Ah tá Oi O que foi Ô Duda E aí O que tu vai fazer Duda O cara tá puxando A tua saia ali O Goblin Tinha Então Duda Tu não trouxe a tua espada Pode tentar roubar alguma Pode tentar roubar alguma arma dele Ou dar um soco nele Usa uma cadeira Usa uma cadeira Pode usar Como arma Porque tu tá em uma festa Chique Em um mundo Onde tudo era Preconceitoso É claro que eu ia tá Andando com blue shorts Hoje No bolso Tanto é que meu Sim Tanto é que meu vestido Ele ia ter bolso Ele tem bolso Vestido com bolso Vestido com bolso Existe Mas não pode Não existe não Vai com a mão mesmo Que aceita a realidade A realidade é ruim A realidade é triste Eu fui salvar uma princesa E eu tomei um soco na cara Tá, eu vou dar um soco nele Eu fui mostrar como o mestre é machista Tô quase sendo estrupado Acho que isso é justo Tá, Duda Mete o teu Eu lanço do lado pra ti Ô Kaizen Um soco Como é que funciona? Aqui ó O soco é assim Tu joga de 20 A de força, né? E aí é 1 mais a tua força No meu caso seria Tipo, como eu tenho mais 3 Seria 1 mais 3 Daria 4 de dano Aqui Defesa sem amadura Se você já Deixa eu ver O que eu vou te ver Ué Ué Ué, o que ué Ok Deixa eu lançar força aqui É, tu tem que jogar uma força Duda Duda, tu mete a bicuda no bicho Tu amassa, cara Ele cai no chão assim Duda, ele deixa a daga dele cair Assim, tipo No caso Deu 4 Quebrou o dente dele Avisando, eu agacho, tá? Eu não empino a bunda Só pra Deixar bem claro Ok, tu pega Vai Tu tem mais uma ação Vai É, eu vou correndo Atrás de outra Eu tenho mais ação Até onde? Eu vou correndo Do mais próximo que tiver Até onde Duda, tu tá correndo? Caramba Lugar 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 Eu sou lugar Qual gás? Qual Pessoa? Galera, minha plantinha Tá morrendo Ô, amigo Eu não sei Duda Tá bom Beleza Mas tu já tá nele Bota ao teu lado Sim, Duda Mas tem dois bichos em ti Olha Ele só desmaiou, Duda Ô, Duda Lembra que tu tem um anel Vocês tem um anel Observação Todos vocês trouxeram um anel Ah, tá Você vai olhar pra trás E tu vai meter uma bicuda nele Ok Deixa eu pegar aqui É, então Quer dizer Aqui do lado Não tem uma vela Tem uma vela Tem, tem uma vela Tem uma vela, sim Vai, eu deixo Vai, eu deixo tu fazer Tu quer imbuir o teu bagulho com o fogo? Ok Duda Tu pega o teu anel E tu passa meio que assim Na, ah não Na daga, assim Tu pega E a tua daga cheia de coisa Não parece ter nada Mas se aproxima perto de uma vela A tua pé A tua A tua A daga Tipo, fica cheia de fogo, assim Alô 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 Vamos ver Ah, tá Galera, esse microfone tá bom Ou melhor o outro Tá bom, tá bom Então Duda Tu pega E tu vai dar uma dagada nele Ok Ok Duda Você pega a daga Deixa eu pegar aqui E você lança Ok Você enfinca No bicho do bicho Duda O bicho Ele começa A ficar meio que coisado Assim Parece que Aquela parte Começa meio que A pegar fogo Assim Tu mata ele Aqui, ó Vocês começam a perceber Que a Que tipo Aparecem meio que Alguns guardas Eles começam a levar Tipo, a Mayla Pra longe Começa a tipo Levar a Mayla Pra fora Tá ligado A Mayla A Mayla Foi embora E a Magda E a Magda Ela começa A Magda Ela começa a sair Junto E o Gabriel De longe Você vê uma coisa Você olha pra onde A Magda tá E alguém Desvira invisível Ela parece que vai No ouvido dela E parece que ela tá Cochichando alguma coisa E ela aponta Pra Tigre Filha da puta 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 E elas vão embora Eu sumo Aparece assim Ok O Duda Tem um outro aqui Ele fala Você matou Vocês estão matando Todo mundo Como isso tá acontecendo Não Droga Eu vou honrar Eu sou o Juninho 2 Eu vou te matar Sua matia Caralho Ele vai mandar Juninho brabo Mandou Duda Ele Ele coisa Quando ele dá um coisa O Juninho 2 Ele manda Duda Tu toma Tu toma 8 de dano Duda Duda Ele enfia uma coisa Perto da tua barriga Assim Pfff Sua desgraçada Matou meus amigos E eu honraria o nome De Juninho 2 Mas ele não é o Juninho 2 Sim Ué Todo mundo tem o mesmo nome Porra Não Ele é o Juninho 2 Juninho de Portugal Juninho 2 O Juninho 2 O Juninho 2 Cala a boca O Juninho 2 Ok O Juninho 2 Ok Como é que você vai falar assim Também Ok Vamos Deixa eu lançar aqui Errou Errou Gente E apareceu Galera Nós estamos perdendo Nós precisamos Aquele que Aquele que Tá coisado Sim Nós temos Que chamar ele O Juninho 3 E eu chamaria O Juninho 3 Juninho 3 Ele dá um berro Galera Vocês escutam os passos Mano Mano A porta do local É quebrada Juninho 10 Ele pega Ele já vem Destruindo a porra de coisa Já vai tacando o corpo Juninho 3 Não seja a presença De Juninho 1 Juninho 2 Está em perigo Ele passa correndo do teu lado Vamos dar um soco Juninho 2 Até que o Juninho 3 Vai Juninho 3 Vai com aquele braço Ah se eu acertar isso Vai ser uma desgraça Normal né Acertou Eu acho Cara Tu dá um porradão nele Assim Pera aí Se liga Eu acertei né O bagulho está ativo E o meu braço Esse braço Coisa não Tipo Dá uma pedra ali Né É Teria como eu usar Desvai Smash Né No braço É Não Porque meio que o braço É tu mesmo Tá ligado Só aquela coisinha Que está dando Um bagulho Tá bom Beleza Eu vou jogar no irmão Então né É Agora Um de 12 Um de 4 E aí mais 4 Deu 17 Foi também Juninho 3 Ele sai quebrando tudo Ô esses caras aqui Que estavam aqui na porta Esses dois aqui Eles foram esmagados Pela presença do Juninho 3 Caralho Qual é o Juninho 3? Juninho 3 Ele tem mais ou menos Uns 4 metros Ele é do tamanho da casa Mano 21 e 12 Mano Chega pra Juninho 3 Juninho 3 Cara tu mete a porrada no Juninho 3 Tu bate E sete uma fumaça Alguém me acertou Juninho 3 Sente do Ele olha pra trás Pequenino Pequenino É você que Ousa machucar Juninho 3 Posso fazer um teste aí de Enganação aqui Juninho 3 está brabo Tá brabo Tá brabo Tá brabo o menino Juninho 3 Ele começa a cantar aí A galera E os outros goblins que estão atrás Juninho 3 Juninho 3 Coisa comemorar pro Juninho 3 Caralho Juninho 3 Galera Pode fugir dessa porra Mano Não tem sentido a gente Tá lutando Eu posso falar É O que que acontece Foi o cara aqui do meu lado Ele tentou Tirar um Tipo Um tapinha nas costas Mas pegou um pouco forte demais Ah Ok Você parece um homem Muito bom Tá bom Juninho 3 Vamos Juninho 3 matar Matar quem matou Juninho 2 Ei Odequenino Não ouse gostar No Juninho 2 Tome a porra não Posso fazer uma ação Ô Duda Ô Duda Tu vê um Juninho 3 gigante Vindo com uma porrada pra ti Na hora que ele vai te acertar Ele dá um soco no chão E tu pulou pra trás Não Juninho 3 errou Ô Vals Posso fazer uma ação Eu o que Eu quero Eu olho pro Juninho 3 Ô Juninho 3 Juninho 3 Chamado Atenção O que foi Mini 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 Piqueninho Você sabe O que combina com nuvens O que Adagas Nuvem de adagas Não Eu tô com mais ou menos aqui Eu tô com mais ou menos aqui É o bicho sempre vai te mover Qualquer hora ele vai tomar ação Vovô Eu vou dar um treino Ele mover pra frente Pra trás Só pra Eu conseguir É Ficar Pra Alguém Alguém ajuda a ver no livro Onde é que fala Sobre a defesa Sem armadura Ok Calma aí Eu que Se o menino era Alguma coisa De destreza Que era Acho que 10 Ele começa Ele começa a ser picotado Assim O Juninho 3 Foi atingido Por pequena criatura Quando ele O Duda Duda aproveita Ele tá distraído Ele tá distraído Não Isso não Mata ele Tá errado Ok Ô Duda Vem que ele vem com uma mãozona Pra tentar te agarrar E tipo O que tu vai fazer Pra defender isso Calma aí Volta Ok Tu abaixa E ele erra E ele cata E ele cata Essa mulher aqui Ele cata Essa e Essa daqui Ele segura As duas Na mão Você Pequena criatura Tome essa Ele vai arremessar O Goblin E a mulher O Gabriel A mulher que Tá grávida Volta Rapidão Reação dele de novo Não Não Isso tudo Em uma única ação Mas calma aí Ele fez duas coisas Não fez Calma aí Gabriel Não Gabriel Puta Gabriel Ele te acertou Porra Ok Ele te ameaçou Duas pessoas Uma vai te dar Um D12 E a outra Vai te dar Um D6 Ok Tu tomou Um Sete de dano Oi Eu não achei No livro Onde fala A defesa Desarmada Mas se eu não me engano É 10 Mas eu tô descrito Ah sim Deve ser então Não monge É sabedoria Pelo que me O Gabriel Cara Tu vê aquela Tu vê a mulher Que tava coisa E o Goblin Que tava dormindo Pá O Goblin Ele se coisa E ele quebra O cara Ele morre Esse Goblin E a mulher Ela cai Tinha Opa Félix Eu tô sentindo uma dor Muito coisa Na barriga Calma 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 Eu acho que eu perdi o bebê Ai porra Não perdeu Seu Boa Eu falei Eu falei mentalmente Aí tem três ações Ou agora Só uma ação Só Ok Eu olho pra ela Essas três ações Era pra quando Tinha um monte De Goblin Acumulado Ah tá Tá Oi Eu quero olhar pra ela Calma 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 Vai ficar tudo bem Como assim Espere um pouco Que cheiro é esse Ah Ele está vindo Juninho Quase Juninho Quatro Caralho Juninho Quatro Desceu É o Juninho Infinito Calma Deixa eu correr Embaixo do Juninho Quatro Mano Fala coisa Aqui Fala Fala Mano Cara Bora matar O Cala Aqui Juninho Joooo Cara Vocês escutam Juninho 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 Quatro Que pariu Cai do teto Juninho Ele esmaga Juninho Juninho Três Juninho Juninho Três Tu matou Juninho Duda Tu vem Aquela criatura Gigante Juninho Três E o Cláudio Você está fazendo o que Ô Mestre Não Vocês estão vendo Juninho Quatro Triste Porque o Juninho Três Morreu Não Juninho Três Seus Malditos Duda Ele olha Para você Caralho Maluco Juninho Quatro Ele está Puto Duda Ele pega Ele te agarra É Você Me fez matar Juninho Três Eu estou com medo Seguindo Ele vai tentar te apertar Mas eu crítico É Então Ele vai te apertar Duda Ai galera Eu estou com medo Eu estou com medo Eu quero ir embora Eu quero ir embora Aqui Duda Tu toma 17 de dano Eu Caralho Olha a dúvida É verdade Duda Duda Ele te aperta Duda Tu gospe sangue Duda 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 Observe-se não Duda Tu está com 17 de vida Duda Tu dá uma cuspida De 100 De 100 O Gabriel Gabriel O Kaisen Quando você vê a duda Agarrada O Antony também Boa sorte Você Vai morrer Aqui E agora Eu posso olhar Eu posso olhar Para o Antony Rapidinho Ele está encamuflado Ele está encamuflado Ele se esconde Eu só olho em volta Assim E eu balanço a cabeça Para mostrar Mais ou menos Ele sabe O que eu vou tentar fazer Não sei Cara Mano É O Observação O Coisa Ele já foi embora Já foi levado embora O Klaus Cara A A A pega Mano A Lisa Ela pula assim Embaixo Sua criatura Imunda Solta Ela Ok É Ô Duda Tu vê E ela pega Ela Ela corta A mão do Juninho 4 E te pega no colo Pum Vocês dois saem De perto do Juninho 4 Não Eita Juninho 3 Todo mundo que estava Embaixo do Juninho 4 Morreu Tá Até o velhinho Velhinho da mansão Velhinho da mansão É O velhinho morre O velhinho das quatro mansão E duas coisas Puts Perdi meu Tio Gardero É Ok Duda Ela te salva Ele olha pra mão Cortada dele Minha mão Ok Todos vocês ganham Um ataque de oportunidade Ou vocês vão querer fugir Eu vou querer fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Galera Não faz sentido A gente tentar lutar Por conta que A gente Fugir mano Eu vou fugir É então Tipo A gente não tem que provar Nada pra ninguém Nessa porra Os caras querem te matar Eu vou brigar E o Gabriel Lembrando que tu tá Com uma marca de coisa A tua identidade foi revelada Não Eu tô com uma Eu coloquei um pano Na frente Lembra Que eu falei Ah tá Cara Tu sai correndo dali É Todos vocês saem Ô Kaysen Ô Kaysen Você vai fugir Cara Eu vou Aqui é a porta Né É Tá Eu vou desengajar Pra cá É claro Eu vou tomar Desse cara aqui Mas eu vou Desengajar pra cá É Tu vai ter desengajando Ok Tipo Eu vou tomar Desse cara aqui Pode desengajar Se não toma Ataque Com a oportunidade Não Então Só que ele tá Na minha frente Eu não teria Como Mas tipo Eu só vou Pra não tomar Desses dois aqui Mas desse aqui Eu vou tomar De qualquer jeito Não vai ter como Estacar Ok Ele pega Acertou É coisa Ok Ele pega E ele vai te dar Uma dagada Kaysen Quatro Quatro Tá Cinco de dano Cinco Tá vai É como ele atacou Tipo Todo mundo aparece Assim Todo mundo correndo Assim Cara É Todos vocês correm Enquanto vocês Saem da porta Aparece Um último sujeito O Juninho Eu Eu só O Juninho Cinco Eu não vou deixar Vocês Saí Vocês mataram O Juninho O Juninho O Juninho Eu olho pra ele Eu olho pra ele Eu dou um tapa na cara dele Começa Eu vou dar uma encarada nele Assim Passando a mesa Uma O Juninho O Juninho Observação O Juninho Tem que intimidar ele Cara Tu percebe que ele está Muito coisa Em não deixar você escapar Ele parece diferente dos outros Ele parece que Que tá sentando se põe Espinhar mesmo Eu não vou Deixar vocês passarem Vocês vão para o Juninho O Juninho 2 O Juninho 3 Eu posso fazer uma coisa? Eu tô um pouquinho atrás, né? Eu quero correr até o bicho e dar uma bicuda de dois pés Cara, tu mete a bicuda E ele cai no chão Parece desmaiado Eu corro, eu corro, eu vou embora agora É, observação Ô Antony, quando tu para Vocês todos param E fica um silêncio Ah, vai ter aquele cara de Maduro dourada lá dentro a fossa Gabriel, ô Antony, quando tu passa Aquela pequena criatura levanta Eu não vou Deixar você passar Mesmo que custe A minha vida Eu não vou deixar Eu vou mostrar para a cara dele Cala a porra, velho Você não tá se ouvindo não Ele dá uma coisa Ele vai tentar dar uma dagada em ti Ok, ele erra Você percebe que ele erra Eu vou embora Não Não Ah, tu sai Não Ele está fugindo Ô Duda, a Lisa está segurando tu no colo Ela A Lisa olha para vocês e fala Desculpe, eu preciso me separar de vocês agora Cuidem da Cuidem da Dália, por favor Lisa, Lisa Me descobriram Eu já sei agora Não se preocupe Acho que não vai acontecer nada Eu deixei uma garota Eu não queria matar ela Eu não tive curado Qual era a aparência dela? Rápido Ela Como era a aparência dela? Pode falar? Tu não falou para mim Ela acha uma loira Parece meio velha Ela estava junto com aquele cara Que sabe que me bateu Ele era meio que noiva dele Ok Ok Eu vou ver o que eu faço Adeus, galera Adeus Eu dou um abraço Nela rapidão, tá ligado? Ok, eu dou um abraço Tudo de bom Eu estou vendo isso aí, vó Tô vendo essa aparelha aí, cara Olha, metendo Passando rodo Olha 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 Bora ter um juninho de estimação, cara Olha, o cara tá virando Escolhendo a sozinha Bora, eu vou voltar assim, cara Eu vou ajudar Cara Não, não, calma aí Vocês estão fora Vocês não estão vendo nada Eu tô vendo Não, nem fudendo que ela vai Não, não Manu Não Olha isso, não É feliz Ok, vocês estão fora É aquele goble Eu não vou Deixar vocês passarem Não mais Então você vai junto com a gente Vou tentar segurar ele Eu vou ficar preocupando de vocês Tu vai pegar ele no gol? E o Juninho, eu saio obrigado Eu saio correndo com ele Eu saio correndo com ele Eu saio correndo com ele E o Juninho Calha a boca E eu saio correndo com ele Eu sou o Juninho 5 Vamos lá, galera Vamos lá, galera Eu amo o Juninho, velho Vocês vão embora Põe o Juninho, eu tô a pele Agora eu preciso ver uma coisa A minha roupa ficou toda rasgada Como Como a Juninho já morreu, velho Quem sabe É, a gente não sabe Só sei que ela ganhou um bom XP ali, velho Já morreu, agora perdeu agora Ok Vocês vão ir pro Os dois vão voltar Sim Cara Eles meio que voltam Vocês voltam andando Vocês estão andando Vocês estão todos ferrados Já tá tipo Você no relógio Tá tipo uma hora da manhã E aí, onde vocês vão me levar? É seguro com vocês? Eu já tô lá longe Aí sim, mano Eu não vou olhar lá Ih, Marcelo, onde é? Cadê o Marcelo? Vamos levar Eu também, cara Tô com ele Como é? Opa, não com não, né? Ô, Paulo Oi Eu caio no chão Eu fico de joelhos no chão Assim, caralho Eu caio Opa, mano Tá tudo bem aí, cara? O melhor NPC do Não sei, vai arrepender, mano Eu pego uma andava que eu tinha pegado dois bichos, tá ligado? Escolhendo pra ela. Eu olho pra cima. Tá vendo? Por onde eu passo? Eu só falo do problema. Mano, eu tava com o gombo no meio. Eu tava com o gombo no meio. Todo mundo acaba batando nós. Não se preocupa. Eu levanto a daga assim, tá ligado? Querendo colocar a cravada na minha barriga. Eu taco o gombo em dele pra impedir. Vê se acerta. Eu taco o gombo em dele. Gabriel. Gabriel. Tu taca, Gabriel. O Kaysen te bloqueia e tu taca a daga pra longe. Tu pega e tu olha pra cima. Kaysen, tu acabou de impedir o Gabriel de se matar. Tu vai pular alguma coisa pra ele. Mano, eu pego ele pela gola, tá ligado? Olha por tudo que passamos. Nós sobrevivemos. Você vai querer acabar assim? Temos um objetivo aqui. Temos que vingar aqueles que morreram por nós. Não podemos deixar que morrer em vão. Você está aqui por um objetivo. Você está vindo e que você tem uma coisa a viver aqui. Não vai julgar tudo isso fora. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Tô me sentindo em dangarão. Eu não tapa na cara dele. Acorde pra ela. Você quer acabar com a minha vida? Tô. Tudo que eu toco morre. Tudo que eu faço é ruim. Minha música já não é boa. Minha vida já não é boa. Eu só queria voltar antigamente. Antigo eu era feliz. Um bardo simples ou um ladino com meu amigo. Esse mundo ficou tão podre Em tão pouco tempo Pouco tempo, 400 anos Você Você quer ver uma vida melhor? Faça ela acontecer Um mundo no lugar cruel, que vai te botar no chão E vai te deixar lá se você não ser gay Você tem que ser forte e aguentar Faça você a diferença Mas Se a vilã não parar de bater Eu não vou conseguir ficar em pé O importante não é contra Eu não vou conseguir ficar em pé Essa é a questão Eu já apanhei demais Desde a prisão Desde quando eu nasci E olha só E olha só Até onde você chegou Não significa quantas vezes você apanhou o batel Significa quantas vezes você apanhou E aguentou Até o quanto você chega E olha só Você aguentou muito Chegou muito longe Você não pode desistir Tá negando o The Rock Exatamente Não Não é o The Rock É o O Rambo É o Silvestre Stam É É O Silvestre Stam O Silvestre Stam O Silvestre Stam Não 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 Ele te dá um abraço Goblinzinho O Juninho é muito nosso Moço Cara eu aponto o dedo para o Goblin Olha só esse Goblin Ele viu os amigos dele morrer E mesmo assim ele não desistiu Ele continuou lutando Porque ele sabia que ele tinha Sabia o moreno Você me viu Sobre o Juninho lá Não sei Não sei O Silvestre Stam Mas eu perdi o Roger A Tia Fátima O Tio Bernardo Ela não gostava do Tio Bernardo Não Mas agora nós estamos juntos Não é mesmo Eu não quero perder mais ninguém Não vá Não vá Não vá O Flin Não gostei de você Valeu pequeno Ah Calma aí Eu to bem despequeno Do Nínse Valeu Eu quero Nínse É Que tal Juninho 5 Não é um nome muito padrão Que tal o Juninho 5 Não Eu amo Juninho 5 Meus irmãos É o Juninho 1 Juninho 2 Juninho 3 Juninho 5 Não gosto do Juninho 5 Ah Tá bom Tá bom Juninho 5 Ah Pode chamar pelo apelido Juninho Rodrigues 5 Ah Juninho Rodrigues Vou chamar Juninho Rodrigues 5 Tá bom Então bora lá Juninho Rodrigues Ah Observação Ô Kaysen Ô Gabriel Vocês ganham um ponto de inspiração Hum Gostoso O Juninho 5 também ganhou um ponto de inspiração Eeeh Juninho Juninho 5 Juninho 5 tá ruim Juninho 5 é muito foda velho O que que é mais foda sobre o Juninho 5 É que ele acabou de entrar no Juninho 5 Ah tá vendo o Juninho 5 O cara não tem criatividade Esse é o Juninho Oi 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 Ok Bom Vocês estão voltando Todos ferrados É pera Quem é que tá ajudando a Duda a andar Porque a Duda foi espremida E ela tá tipo Guspindo 100 Volta mais Ok Eu vou fazer Que o Juninho tá e a Roupa Que estão ajudando a Duda a levar Tá O mestre tá cagando que eu sou um curandeiro Beleza Ok Ok Mas calma aí Bom Pra finalizar essa sessão Todos vocês estão todos acabados Bom Vocês foram pra investigar E no fim Acabou acontecendo Um massacre lá dentro Bom Isso foi mais um dia Em Akamoto Será que um dia esse reino Poderá ser Normal Um reino feliz Que não acontece essas barbaridades Bom É pra isso que vocês estão lutando Não é mesmo Agora Deus É você que tá com a paz Você Vocês estão Voltando E E ao fundo Uma grande lua Bonita Que coisa Vocês todos Voltam E Este foi mais um episódio De A Lost Time Não Acabou muito cedo Maluco Faz a gente Provavelmente voltar pra casa A sessão de hoje Acabou com vocês Voltando Tipo Imagina Todos vocês Tipo Numa rua Assim Tipo Todo mundo Lá do outro Assim Voltando Assim Uma lua de fundo Exatamente assim Ah Vamos estar junto Eu ganhei um escravo Eu ganhei um escravo Fala que a Larina morreu Larina Gabriel Vocês não sabem Que ela morreu Ela morreu Ele não pode falar Gabriel Para de estragar Não Meu personagem Não vai saber Mas eu sei Não Mas aí vai estragar a emoção É Gabriel Não sabe Ô caralho Eu só sabia Como esse bicho Conseguiu chegar ali Sem ser bicho Não tinha deitado Então É porque Este é o poder Do Juninho É porque o Juninho 3 Ele tava Tão puto Ele tava Fazendo tanto agasar E com o Juninho 4 Eu não fui identificado Mas olha o tamanho Dessa porra Deixa o seu bicho É engraçado Que ele saiu do teto E tal Você vai matar Essa porra ou não Tinha É Você sabe Mas agora Deia ser bem Diferente Cara A gente não ia Que se matasse Equipamento É Isso aí Você estava Sem equipamento Tá ligado O time é a daga De boa Esposa Mas Dependendo Isso ia mudar Muito Ela Supostamente Não ia morrer Porque ela morreu Só pra esse bicho Supostamente Juninho Juninho vai morrer O Duda Deixa o meu escravo Se fosse pra ela morrer Não ia fazer mais sentido A Lore Tá ligado O que a gente ia fazer Pra concluir A informação Do esse pessoal Vamos ver quantas vão ser Estupadas Uma Duas Três Quatro Vocês estão achando Do RPN Por enquanto Nossa Pra mim Minha nota Desse RPD Juninho Juninho Uma coisa Que eu percebi Tu bota Uma galerinha Aí se tu ver Que a gente está Conseguindo dar muito conta Tu bota um bichão Tá ligado É que nem na arena Tava cheio de leão A gente pegou fácil O leão É que eu gosto De fazer essa parada De aparecer os bichos Pequenos Depois aparece o Juninho O grande A gente está nível Quatro Tá ligado Tá muito Uma pergunta Eu só dou uma nota Depois tem gente Vai tomar No cu Tô me fodendo Tô me fodendo Tô me fodendo Tô me fodendo Tô Tô Começa Começa Tá Então O anu Faz uma coisa Ele dá um de quatro E a runa no meu braço Dá um de luz Não No caso A runa do teu braço Ela entrou Como estava Tem um elemento ali Meio que Aquela runa Ela dá um tipo Aprimoramento Tipo Dá um buff Pro teu elemento Tá ligado Tá Então Da onde veio um de quatro